Abertura 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 Vamos lá! Então, vamos começar, como eu tinha falado na última aventura... Marcelo, deixa eu falar uma observação antes de continuar... A Larissa não entrou no hall 20, não. Eu tô entrando. Tá carregando agora. Tá. Vamos começar com a Alícia, né? Mudou? Oi? Mudou? É você, Alícia? Ah, tá. Ok. É, eu concluí com a... Alice! Alice! Cortou um pouquinho... Mas vamos lá! Então... Bom dia! Noite seguinte... Tá? Você... Fez aquela encomenda com o chinês... Dormiu... Na noite seguinte... É... Você recebe um telefonema. Logo quando você acorda. É... Eu que atendo? Ou... É... O seu empregado... Que vem lhe avisar. Senhora... Há... Há uma pessoa aqui no telefone. É o senhor Hunter. É... 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 Esse aspecto não vai tentar me... Me sacanear de novo. Bom... Passa pra mim, então. É... Você vê que ele... Ele traz um... Parece um bastão... Meio... Comprido... Meio... Esquisito... Luminoso... Peraí... Marcelo? Oi... Ah tá... É... Damiano... O que que é isso? Ah... Ah... Pensei que era... Alguma... A hora do lanche... Sei lá... É... É... Bom... Eu pego assim com... Com o dedo indicador e o... Polegar assim... Tipo... É... Ele fala pra você... Não... Olha aqui... A senhora... Põe essa parte aqui no ouvido... E fala aqui... Ele te... Praticamente ele põe o telefone no seu ouvido... É... Oi... Alicia... Você toma um susto... Porque você ouve a voz dele na tua cabeça... É... Eu... Eu... Meio que jogo o... Telefone longe assim... Senhora... É assim mesmo... Continua... Ele põe de novo no teu ouvido... Alô... Tá aí Alicia... É... Sim... Só eu... Agora eu tô né... Meio assustado... Nem tô... Ah... Não se assusta não... Essas coisas modernas aqui... Sempre é... Bem... Essas coisas você vai ter que se acostumar Alicia... Todo mundo fala por isso agora... Vai... Vai demorar um pouco mas... Logo dá pra cima... É... Bem... É... Preciso de você aqui... Vamos ter um... Comunicado importante aqui... É... Você está no... Elísio? Sim... Eu tô aqui... Ainda continua aquela festa ainda? Ou já terminou? Festa? É... Lembra que... Eu tinha uma vez que a gente fez... Que eu fui fazer aquele... Conversei com você e o príncipe... Não... Ah... A obra ainda continua... Ah tá... Só espero não cair nada em cima da cabeça... Não... Fica tranquilo... O engenheiro é bom... É... É... Quanto tempo mais ou menos... Que... Que vai começar a reunião aí? Vai começar daqui a umas duas horas... Mas eu queria que você chegasse um pouco antes... Que eu quero conversar com você... Tudo bem... Ah... Não vou precisar de tão menos... Trinta minutos... Ah... Tudo bem... Você sabe como é que é né... É... Tirar... A inhaca... Da última noite... Né... Ah... E como é que foi? Se divertiu? É... Depois você... Pega os detalhes com o Demi... Pode deixar... Você vê que ele... Bem... Então eu tô te esperando aqui... Tá ok... Vem aí meu... Oi... Sim senhora... É... É... Aperta aqui ó... Ele aperta um botão... Faz um barulhinho... Bom... É... Aos poucos você vai me... Aos poucos eu vou pegando isso aí... Por enquanto você vai apertando o botão pra mim... Tudo bem... É... 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 Eu acho que vem bomba por aí... Hunter me ligar logo... Logo cedo... Ixi... É... É... Você sabe né... Aquele laço olha... Ele não... Me levou pra uma... Me mandou pra uma... Uma... Rave... É... Rave que é chamada hoje em dia né... Sim... Sim... Então... Me mandou pra esse lugar que você viu... O trabalho que você teve com o Samira... Pra me colocar de volta pra casa né... Ele dá uma risada... Bem... Eu posso dizer que não foi divertido... Você adorou né... Bem assim... Pelo menos a senhora tá... Conhecendo esse novo mundo... A fundo... É... Mas não precisa ser tão a fundo né... É... Bem... Mas pelo menos ele encomendou... O chinês lá era de... Boa qualidade as armas dele... É... Me fala nisso... A minha... No... No presente especial chegou? Sim... Ele já está ali já... O que que você achou do... Do trabalho? Eu achei muito bem feito... Ah... Ele... As adagas já estão todas aqui... Agora só falta a espada... Não... Não... É... Então... Era a dela que eu tinha... Ah não... A espada não senhor... Ele falou que ia demorar mais ou menos uma semana né... Ah sim... É... É... Porque as adagas a gente saiu de lá levando né... Sim... Sim... Mas o senhor encomendou mais algumas... Ah... Sim... É... É... Depois daquela... Aquela... Rive que o... Hunter me mandou... Você sabe que... A cabeça... A minha cabeça não... Nunca fica muito boa... É... Eu sei... Bom... Mas então... Vamos... Eu preciso tomar uma... Jogar uma água na cara? Uhum... E... A gente tem um problema... O Hunter pelo jeito... Ele quer falar comigo... É... E... Eu prevejo... Nuvens negras... Ou melhor... Nuvens quentes né... Porque... A noite né... Nuvens negras já é... Já é demais né... Tudo bem... É... Bom... Prepara pra mim... Um... Um lanchinho básico aí... Enquanto eu vou... Tirar a minhaca... Tudo bem... É... Tá vendo... Nessa festa... De alguma coisa... Aprendi em palavra nova... É... O que você aprende... Alguma coisa? Bom... É... Você toma seu banho... Tira toda aquela sujeira... Faz o seu lanche... Uma coisinha brilhante né... Uhum... Acho que eu vou levar uma... Acho que eu vou levar uma... Acho que eu vou levar uma... Tinha quantas mesmo? Eram... Seis... É... Acho que eu vou levar seis... Tá... É... Damian... Tem algum casaco... Para não ficar aparentando... Que eu tô com seis adagas na foto? Sim senhora... Temos sim... Então eu vou... Vou colocar esse casaco... Tudo bem... Ele prepara lá o casaco... Parece um... Sobretudo... Bem grande... Fica... Fica... Se eu olho assim... Comparado as pessoas na rua... Fica esquisito... Ele é bem antigo... Mas... Esconde o que você quer... Não... Perfeito... Eu... Eu... Tem alguma... Alguma coisa pra me colocar na cabeça... Ah... Chapéu? É... Eu não sei se... Os meus chapéus... Da época... Se virão nessa época... É senhora... Meio complicado... Porque aqui eles estão usando isso... Ele te mostra um boné... Boné? Ou... Esse aqui... Aí te mostra tipo aquelas boinas... E... Geralmente mulheres não usam isso... Isso é pra homens... Então... Só que eu não sou uma mulher... As mulheres hoje em dia... Geralmente elas usam o cabelo sol... Então... Mas você tem que concordar comigo... Eles vão dizer assim... É... Eu ando com uma daga nas costas... Sim... Só no sangue... Sim... Isso é uma mulher comum? Não... Mas quanto mais a senhora chamar atenção na rua... Pior pra você... É... Bom... Então faz... E além disso... É uma brujá... Então... Acho que mais fácil... A gente... A gente... A gente... A gente tem aquele lenço guardado? Tem... Tem... É... Você sabe qual que é... Não é? Você lembra, Demi? Sim... Eu lembro... Então... Faz o seguinte... Dobra ele desse jeito... Mostrando pra ele... É... Em formato de... É... Daquele formato que colocou na cabeça... Sabe? Sim... E aí... Pega e amarra na cabeça... Uhum... O que que você acha, Demi? Ficou melhor? É... Ficou bom... Acho que dá pra... Dá pra se passar... Ficou melhor do que aqueles japés antigos meus, né? Sim... Melhor... Iiii... Eu tenho que concordar... Tá mais... Eu acredito que esteja mais na época, né? É... Eu aprendi isso lá na Rei... A senhora... A senhora já tá diferente mesmo? Bom... O próximo que ele vai achar... Que a senhora é uma... Punk aí... Pelas ruas... É... Bom... É... Eu tiro lá... Porque eu tô... Ainda tô no banho, né? Uhum... Eu tiro antes de... Pra não molhar, né? E... Termino o banho e tudo... Termino de me vestir e tudo lá bonitinho... Tem... É... A gente pega aquele... Aquele... Aquele negócio... Aquele monstro mecânico lá? Sim... Bom... Então vamos... Antes que o Hunter League de novo... Tudo bem, senhora... Ele... Vocês descem... Entra no carro... E vão... Em direção ao Alísio... Chegando lá... Você chega naquela quebradeira toda... Aparentemente... Agora você não vê... Mais... Salas... É um enorme salão vazio... Tá? E o Hunter tá ali na... No meio do salão... Conversando com o Nosferato... O Príncipe... Não... Eu... O pé... O pé encostado... Se não tiver em uma plástica ainda... Caindo... O pé encostado em uma plástica... Sim... Ele terminar de conversar com... Vai conversando... Você vê que o Nosferato... Acena com a cabeça... Alguma coisa... E ele vai pra um... Local... A separado... E o Hunter vem falar com você... Alícia... Como está? É... Bom... Mais ou menos, né? É... Eu tenho que agradecer... Aquela festinha sua lá... Aquela... É... Eu voltei... Eu voltei... Radiante... Como eu diria, né? Deu pra se alimentar... Pelo menos? Não... Não sei... Eu acordei... Meio tonto... Meio tonto... Acontece... Me vendeu... Me vendeu... É... Gato pro morcego... É... Você disse que queria uma festa... Você não especificou qual festa? Eu queria uma festa... Mas não... Mas não uma... Uma festa batizada... Ah... Bem... Desculpe... Realmente eu não... Não pensei... Eu achei que você só queria... Se divertir... E se alimentar... Não... Mas em todo caso... Ela me ajudou a aprender... Algumas palavras novas... É... Que bom... Bom... O que você queria... O que você queria... O que você queria falar comigo... Teve que me chamar tão cedo... É... Ele vai pra você num... Num canto... Bem, é isso... A verdade... É que nós vamos ter uma reunião... Logo mais... E... Essa reunião... Vai ser muito importante... Que ela vai dar... Todas as diretrizes... Que nós vamos seguir... A partir daqui... Entendeu? Entendi... Então... Com essas diretrizes... Nós vamos ter que... Delegar novos... Cargos... Que lá vem bomba... Bem... Eu... Não tenho... Tantos brujais... Assim... Para sair... Dando cargos... Que estão... Aqui comigo... São muito mais... Lutadores... Do que... Pessoas de... Pessoas de... De confiança... Você chegou nova... Mas... Já me pareceu uma pessoa... De bom grado... Falei com o meu amigo Toreador... Ele já te fez uma análise... E... Disse muito bem da sua aura... Depois... Você me apresenta... Eu quero trocar uma... Conversão... Ah... Claro... O Prime Gene... O Toreador... Ele é bem... Como direi... Outros... De outros clãs... É... É uma pessoa bem... Sociável... Se bem que... Sim... O Toreador... É... 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 Isso é verdade... Mas... São úteis... E... Eu queria... Muito... Que você... Assumisse... Um desses cargos... Bem... Eu... Como... Poderei dizer... Poderei dizer... Eu... Vou precisar... De uma... De um secretário... Desculpe... Quando eu to... Vou precisar... De um secretário... Provavelmente... Eu... Serei... O xerife... E... Eu vou precisar... De alguém... Que... Possa... Fazer... As investigações... As caçadas... Eu queria... Muito... Que você fosse... A minha secretária... Uma coisa... Sim... O que faz... Essa secretária... Na... Na minha época... Eu era delegado... É... Na verdade... É muito... Semelhante... Na verdade... Você vai... Me auxiliar... No... No... Trabalho de xerife... Futuramente... É... Se tudo der certo... Esse cargo de xerife... Pode ir pra você... Não... Não entendo... Eu tenho que concordar... Não entendo... Em termos de caça... Sabara... Mas é que é um cargo bem útil... Sim... Bom... Como você chegou agora... É... Então... Eu vou fazer... Esse... O xerife... Por enquanto... Você vai ser... Minha secretária... E... Assim que você... Se provar... É... Competente... Pra tal coisa... Desculpe... Não é que eu queira... Menosprezar você... Mas... Você chegou agora... Não... Você tá certo... Mentira... Claro... Então... Você vai... Como secretária... E futuramente... Quem sabe... Como... Xerife... Dessa cidade... Você aceita... Por isso que eu te chamei aqui... Sim... Mas deixa eu te pegar uma pergunta... Sim... Você tem certeza... Que é isso que você quer? É claro que eu tenho... Por quê? Não que eu esteja discordando da sua... Da sua opinião... Mas... Como você mesmo disse... Eu acabei de chegar... É... Então... É uma... Querendo ou não... Em termos de cargo... Também é um cargo de confiança... Também... Porque você vai estar confiando em mim... Sim... Então... É... Pelo fato de eu acabar de chegar... Eu estou te perguntando isso... Sim... Mas é um... Como o cargo... Ele está... Sobre minha responsabilidade... Qualquer problema... Vai ser meu... E aí... Se você causar muitos problemas... Eu resolvo... Do velho jeito brujá... Se você confia tanto assim... Numa recém-chegada... Eu acabei de... Olha... É... Digamos que você é a melhor opção que eu tenho... No momento... Tem que o último brujá... Que você... Que eu fiquei sabendo aí... É... Aquele cara que queria... Explodir... Explodir as coisas de mim... Ah... Sei... Desculpa... Mas... Desculpa ficar lembrando você... É... É... Acho que eu tenho de concordar com você... Que... Eu aceitar... Seria a melhor opção... É... Alô... Oito... Aqui... Ah tá... É... Eu falei... Não é? Então... Por onde eu começo então? Bem... Nós vamos... Como eu falei... Nós vamos ter uma reunião... Agora... Daqui a duas horas... O príncipe vai reunir todos... Nós vamos para um... Um teatro... Aqui perto... Já que aqui está em obra... Ele alugou um teatro... Onde nós vamos fazer essa reunião... É... Alô... 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 Agora eu estou te ouvindo... Ele falou... Ele vai... Nós vamos... Para um teatro... É... Onde o príncipe... Conseguiu alugar... Um toreador... Forneceu... Para podermos fazer essa reunião... Estamos no meio dessa obra aqui... Bom... É... Falta muito... Para essa reunião... Bem... Falta mais ou menos uma hora... Estou sincero... Podia ter... Podia começar mais cedo... Eu tenho que ficar aqui... Encostado... Aqui... Esperando... Não sou eu que mando, cara... É o príncipe... Bom... Ai... Nada aquela suspirada assim... Tipo... Podia ter me chamado mais cedo, né... Sabe... A suspirada... A suspirada dela... Tipo... Uhum... Bom... Então... A hora que estiver... Hunter... A hora que estiver pronto... Pronto... As coisas aí... Para a gente ir... Para a reunião... Me dá uma... Cutucada aqui... Sim... Pode deixar... Me fala... E me cutuca... Se for cair alguma coisa... Em minha cabeça... Ah... Tudo bem... Se eu lembrar... Eu te aviso... Você fica ali... Né... Com ele... Conversando a... Amelidade... Tá... E... Passo para o... Outro grupo... M... Oi... Vocês... Ah... Esqueci que eu tenho madrugador... Zé... Que... Pede tanto assim... Não estou sujeito de sangue... E... Vou esperar o pessoal lá embaixo... Sim... Porque eu tenho que dar carona para o pé... Porque eu tenho que dar carona para... Ai... Estou lembrando... Aica... Aica... Isso... Estou lendo minhas coisinhas... Uhum... Até que você começa a ver os primeiros acordarem... Tá... E... Depois de um... Um tempo... Desce o... O Patrick... Ele já está no telefone... Desculpa... Não consegui ouvir... Cortou... A gente está o que? No telefone... Tá bom... Entendi que estava capofônico... Melhor assim... É... Ele está... Aham... Tá... Ok... Tá bom... Tá bom... Sim... Aham... Tá... Ok... Ele desliga o telefone... Bom dia... Boa noite... É... Boa noite... É... Sempre esqueço... São tantos anos à noite... Que às vezes eu... Confundo... Posso pedir um favor? Sim... Eu fiz questão de estar aqui embaixo... Para... Quando você aparecer... Se a gente... Te puxasse num cantinho... Te pedisse um favor... Claro... Ah... É... Bem pessoal... Mas é porque... Como você está querendo que a gente trabalhe juntos... E tudo mais... Sim... Eu vou precisar te pedir... Para não ficar brigando... Claro... Claro... Ah... Eu não estou brava contigo... Tá... Porque o Paul não deu bola... Sim... Ah... Mas eu vejo muitas vezes... Que você fala... As coisas também sem pensar... Por isso que eu também não vou levar... A sério... Tá... E não... Não acho que tu faça isso... Na intenção de ferir alguém... Mas eu quero te pedir esse favor... Que ou apoia o Paul... Ou não critica... Com relação a ele... Seventru... Né... Pois tu sabe... Que na próxima reunião... Ele vai ser apresentado oficialmente... Porque o Edgar... Liberou ele... Para o Seventru... Sim... Eu sei que tu nunca perguntou... O que ele significa para mim... Né... E parece sinceramente... Que tu até tem ciúme dele... Né... Do fato... Que eu não sei... Porque tu tem essa implicância... Com esse menino... Mas... Eu espero... Te peço... Por favor... Pare com essa implicância... Porque é coisa... Parece coisa de criança... E... Também... Não estenda ela para o parque... Tá... Tudo bem... Pode ser? Tá bom... Obrigada... Eu vou... Apoiar... O menino... No que ele precisar... Não... Ele... Com certeza... Ele nunca vai precisar nada de ti... Né... Cai na real... Tu vive jogando na cara dele... Que ele não é tão bom... Quanto qualquer outra aventura... Etc... Certo... Eu acho que ele... Tá cagando e andando pra ti... Né... Eu pelo menos estaria... Né... E ele tem a mim... Mas... Pelo menos... Tenta parar de pintar as bocas... Em cima da cabeça dele... Porque ele não é capacho... Cara... Tudo bem... O meu tempo da gente conversar... Sobre isso... É que essa... Pra mim... Ele é como um irmão... Então toda vez que tu faz isso... Quem tem raiva de ti... Sou eu... Não é ele... Ele tá cagando por ti... Tá bom... Tá bom... Ok... Valeu... Pode deixar... Que eu não vou... Tratá-lo... Pode deixar... Vou me policiar mais vezes... Obrigada... Bem... Tempo que nós estamos aproveitando... Nós temos reunião hoje... Tá... Daqui a duas horas... Tá bom... Bom... De qualquer maneira... Temos que esperar... Pela... Pela... Aica e o... Lacaí dela... Que eles ainda não desceram... Sim... Sim... Eu vi uma movimentação... Já no quarto deles... Daqui a pouco eles estão descendo... Tá... Menos mal... É... Afinal de contas... Qual é o termo da reunião? Bem... Nós vamos... Apresentar... As pessoas que vão para os... Novos cargos... E... Tem cargo que... Nem foi decidido ainda? Parece... Bem... Eles delegaram... Alguns... Prime genes... Essa função... Ter alguns cargos... Completos... Ah... Tá... Aí uma pergunta que eu quero fazer... Antes de eu... Simplesmente... Só olhar para a cara do... Adam... E mandar ele tomar no cu... Quem é que delegou o quê... Se estão... Selecionando vocês... Sem musical... Muito bem... Aparentemente... Tá... Pelo que eu sei... Conversei com os primigenes ontem... Tá... O xerife... Vai ser... O... 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 Bruhá... Uh... Ele... Parece... Que vai... Conversar... Se tudo der certo... Com uma... Membro... Bruhá... Vai ficar como... Secretaria dele... Sabe que o secretário é cargo único? É, eu sei Mas ele quer ter confiança nessa brujá Até ela assumir o cargo de xerife Xerife? É Tu sabe o cacife que tem que ser para ser xerife? É, eu sei Será que ele vai meter o pé pelas mãos de mão? Não, não Ele só vai treinar a garota Quando ela estiver pronta Isso vai fazer, sei lá Dez anos, cinquenta anos Cem anos Eu não sei Eu não queria estar na pele de nenhum brujá Eu não sei que está vendo sinceramente com esse maluco do Hunter Mas ele vai acabar botando todo mundo no saco Eu espero que não Mas Bem, você Com aquilo que eu te propus Não, eu não vou me lançar assim desse jeito Eu quero conversar com o Adam Para ter certeza que é isso Porque tu sabe que Não, nós vamos todos Nos reunir antes da apresentação Ah, tá Porque Sim Não, não vai ser assim Na frente do cavalo Não vai ser assim Mas vamos Tá bom Eu sob pressão Eu sempre digo não É o mais sábio a dizer Claro Claro, claro Então Por enquanto Os árpias É que está mais complicado Que não temos pessoas com Cacife Para poder Assumir esses cargos Bobagem Aquela toreadora nova Aico Que está aqui conosco Olha, ela serve muito bem para o Carlos Ela é melhor Diz-se passagem Intino Do que o nosso Pringênito Historiador Porque Lembra que a gente Contou para ti ontem Sim Ele bancou palhação Assim, babacão Na última vez Que a gente se encontrou É Isso é Assim, tipo Se ele fosse Se alguém fosse uma arpia E tivesse visto o que ele fez Ele já estava Pernando status É Ele não Não nasceu muito Acho que para isso Olha Olha Se estão fazendo cargos Eu sugeriria para o Goz O Edgar É um dos caras Que eu mais vi Que conhece as leis da Camarilla E que me falou Sobre leis da Camarilla Edgar Com certeza Ele para Ele fica pensando Edgar é um cara Realmente que sabe bastante Sim Ele sabe ainda As leis Antigas Ou seja Ninguém vai passar a perna Nele E enrolar ele Porque as nossas leis São as mesmas de sempre As leis da tradição Não mudam Então indifere A idade que ele tenha Ou as escleroses De não saber ligar um celular Isso aí Vai indiferir Indiferir Então Acho que ele Eu acho que é a única função Para ser bem franco Que ele pode fazer Sem quebrar a cara Ou ferrar com alguém É Isso é verdade E o príncipe Vão apresentar O novo príncipe O Adam já decidiu Como é que ele vai fazer Para transformar em dois Ao mesmo tempo Sim Ele aparentemente Olha Ele fica pensativo Ele vai assumir uma forma Qualquer Provavelmente vai ser um outro Osferato Sim O príncipe A gente já tinha combinado Que ia ser um outro Osferato Justamente para não incomodar A situação De trocar de forma Pois é Mas era para ser A Nike Para fazer o papel dele Quando ele não pudesse fazer Sim Sim Ele já Diz ele que já assumiu Uma Uma forma Definida Ah tá Então ele vai fazer Os dois papéis Ao mesmo tempo Nós vamos ter jogo de espelho Dentro da sala Então É Pelo menos por enquanto O príncipe não funciona É Pelo menos por enquanto Olha Tá bom Bem A gente vai ter que fazer Alguma coisa Ou vamos enrolar E não vai ter príncipe ainda Só vamos falar das leis Eu 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 Patrick Tá falando Eu acho que nós Poderíamos adiar Essa coisa do príncipe O que eu Posso ser bem tranca Aqui que eu acho Eu acho assim Uma palhaça Porque assim Vocês estão recém Querendo pedir Para as pessoas Pegarem os cargos Certo Já vai ser Colocado direto Assim No preto No branco Na frente de todo mundo Por exemplo Eu vou tomar Tomar no cu Não vou pegar Sem esse carro Tô mudando de ideia Porque assim É uma vacalhação Porque eu vou ter duas horas Para fazer Todos os tratados Que vocês conversarem Dentro de uma sala Falar comigo Bem A gente pode pegar Eu nunca tinha visto Eu sei que vocês São muito confusos Que vocês fazem As coisas de pé Sabe Botam os pés Pelas mãos Mas Caras assim Ninguém convenceu Nada De repente Adiantaram E se esse é Nescal É justamente Eu sou Tipo Sou eu Que Tem que dizer As leis Como eu vou dizer Uma coisa Que eu não sei Ninguém De nada Ninguém falou Nada Vamos conversar Agora Numa reunião E aí Nós decidimos O que nós vamos fazer Tá Só assim Eu tenho que falar Com o Com o Hunter Para ele não fazer A burrada De convidar a menina Para fazer o cargo De secretário É um cargo Semi-oficial E ela não vai entender O que é Ou está treinando Para ser alguma coisa E aí Delega Delega O cargo De delegada Mas secretário É uma coisa Que é para ficar Sem trabalhar Na verdade Eu não sei O que é que um brujá Vai fazer como secretário A não ser cortar os pulso Ele é como sempre O ignorante Não entende O que é que são A parte das leis Porque o cargo de secretário É um auxiliar Do senescal O que é que a brujá Vai fazer Me proteger Eu não preciso Olha Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Ponto o dedo E dizer Eu quero você Ou aquela pessoa Pode ser Não interina Ou interina Ou seja Trabalha o tempo todo Ou não trabalha o tempo todo Como delegado auxiliar Ainda não é um delegado preparado Mas é exatamente isso É o cargo Para posteriormente Se tornar xerife Entendo 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 É por isso que eu falo Que eu fico louca com você Vocês não entendem Das leis aqui da camarina Bem Vamos conversar com o Hank Eu quero que a pessoa Se prejudique Porque ela recém chegou Entendeu Sim Sim Pois é E depois promete Um cargo Que não vai ser dela Depois Pô Não dá para prometer Um cargo de xerife Daqui a 50 anos Para ela Entendeu E ela E ela querer se dedicar A isso E aí nesse percurso Morre Porque é uma coisa Muito poderosa Tudo bem que você auxiliar De delegado Ok Tu não vai nem Para frente de batalha direto Tu vai trabalhar Junto com o delegado Depois aí Tu pode também Trabalhar com xerife Porque os delegados Trabalham com xerife Então tudo bem Ok Está maravilhoso Mas Votar alguém Que a gente nem conhece Direito É matar a pessoa Se fosse o Natan Eu dizia Vai Vai Já bota direto xerife Né Mas Porque eu Estou nem aí Para ele Mas como eu não conheço A pobre da menina Eu não acredito Que todo mundo Seja um Natan Da vida Assim espero Né Pois é Eu não aguento mais Bruhá retardado É daqui a pouco A gente termina Com xerife Bruhá E Deixa o Livre Eu não tenho nada Contra o Bruhá Eu Eu acho Só acho que o Rantan Está completamente Perdido E está arrastando As pessoas Com ele Para o limbo Entende Nunca deviam ter Deixado ele Num caso de primigênia Que ele encheu a pança E está Comendo feijão E arrotando caveado Porque ele não entende O que ele está fazendo Mais uma coisa Isso aí De dizer que É um secretário É mais uma Das visões malucas dele De que ele está errado E não admite Porque não faz ideia Do que ele está fazendo Nem falando Depois ele prejudica a pessoa Porque se a pessoa Chega em outra Outra camarilha E diz Ai eu sou secretário Vão olhar para Para o Bruhá E vão desmerecer ele Entende Porque pô É um guerreiro A mesma coisa Que dizer para um guerreiro Que ele é um padre É ridículo É Eu cava puta Tomara que a pessoa Não entenda E que dê para consertar É Vamos ver Nessa reunião Nós vamos Decidir Vamos botar tudo em pratos limpos Tá bom É Eu já estava anotando aqui Escrevendo umas coisas Umas propostas Para Para ver se são viáveis É Vocês estão lá conversando E você vê Que a Aika Está descendo A escadaria Eu fiz tudo o que Se faz Sim 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 E aí depois Eu teria ido procurar Meu lacaio Assim Abrir a porta dos quartos Só dar uma olhadinha no corredor Se eu não achei Aí eu fui procurar As outras pessoas Ele está ali esperando Eu pedi para ti Onde é que está Vou ter o quarto Do seu lacaio Quando Na noite passada Lembra? Ah eu pensei Que eu tinha ido antes Ah então Tranquila Eu vou passar lá Então chama ele E desce só Tá Se desce com você Vocês estão lá no corredor Você vê que está A Aime está conversando Aí eu vou chegar devagar Sim Porque se for alguma coisa Assim importante Dá tempo de Tu vê que eu não estou Com uma cara de Estou apaixonada Pelo contrário Estou puta com alguma coisa Ah então eu vou descer E você vê ele Com a mão na boca Assim pensativo É Pelo menos não é brigando Um com o outro Isso é visível É Quando se dá uma distância Assim mais próxima Que dá para escutar Eu vou falar Boa noite Para ele E tipo dar risada Assim E vou esperar a reação Para ver se É uma conversa particular Ou se eles estão Conversando algo Que dá para chegar Ah você vê que ele chega Boa noite Boa noite Aí eu Aí eu vou me aproximando Assim devagar Só para ver a reação Do pessoal Dormiu bem? Desculpa Qual é o nome do seu Lacaio? Eu olho para ele Para o Lacaio Porque eu não Ai ó Eu aguentei em algum lugar Jesus É um nome É um nome É É porque é um nome Muito difícil Mas ele está aqui Facil Facil No entanto O ouro de demora No século Foi Foi A Bayomi Eu sabia que era muito parecido Com o sobrenome Da minha pesquisa A Bayomi Tá É como se diz Né? Se escreve Isso Tá bom É que para não ficar chamando De Lacaio Já é Né? Eu gosto de chamar de Lacaio Mas por enquanto estava assim Porque eu não estava conseguindo saber o nome É porque Até eu esqueço Que são nomes muito Diferentes Do que eu me acostumava Na outra Tira única Eu estava com um papelzinho Com o nome Só que dessa vez Eu tirei ele Da frente Enfim Então tá Pessoal Vocês estão prontos Para a gente ir? Estou Eu vou ficar na minha casa Ou vocês vão para algum outro lugar E eu posso pegar um táxi Ou qualquer coisa assim Segundo o Patrick Ele soube Que vamos ter uma reunião Então acho que todos Vamos para Lidia É Eu acho que você também Deve ir Eu vou olhar assim Para a minha mesma roupa E vou Confirmar assim Eu também Não, Aika Tu é obrigada aí Porque vão te apresentar É para a apresentação Dos novos membros É Tá certo Então Talvez eu vou aguardar Para vocês conversarem Não, já estamos indo Não tem mais nada Para conversar É, aqui a gente só está Jogando conversa fora Não é Não vamos chegar a nada Sem chegar ao Elis Eu vou Me posicionar perto deles E ver qual é o próximo passo O pessoal Vocês vão sair Eu só vou avisar O meu Acai O Christian Para avisar o Paul E o Clark Depois E eu vou sair E que o Paul Ajude o rapaz Ou se alimentar dele Ou se alimentar do gado Tá O Paul Ele está descendo A escadaria Você fala com ele Ah não, Paul Tu tem que ir com a gente Eu disse para o Christian Para pedir para o rapazinho Se alimentar do gado O que houve? Tu tem que ir junto, Paul Eu vou te apresentar Formalmente como Eu ia te dizer Que sinistro Meu Deus Como ventro Ah Beleza Beleza Então Vou ter que botar Uma roupa melhor De agora em diante Você vai ter que pegar E vai se arrumar Um pouquinho Por como a gente conversou Mas nada demais Beleza Beleza Só um minutinho Então Que eu vou me arrumar E já desço Tá bom Vou ver que ele sobe Se eu tiver um tempinho Eu vou dispensar No meu acáio Para ele ir embora Viu? Porque a gente vai para uma reunião Ali Então Tá Ele falando Eu tenho que dar uma carona Para ele Porque nós estamos A meia hora De lugar nenhum Ah sim Então eu vou dispensar ele Coitado Ele vai caminhando Caminhando E cantando Coitado Passa uma meia hora O Paul desce Meu Deus do céu O Paul Arrasou então É Você vê o seguinte Ele raspou Ele está careca Tá Porque ele tinha aquele Moecano Sim Aquela coisa azul Pois é Então ele teve que raspar Tá Ele botou Um terno Meu Deus Foi para dar nos dedos Do Petsky Eu estou assim Sabe aquela mãe orgulhosa? Eu sou uma mãe orgulhosa Tipo assim Eu só olho no Petsky De cima e abaixo Assim Com uma cara De presunçosa Você vê que Esse é o meu bebê Ele olha Assim Dá um sorrisinho De canto De boca Mas não fala nada Até ajeita Até ajeita a gravatinha Do Paul Está arrasando Você vê que a gravata dele Não está muito bem feita Sim Primeira vez Mas ele está sozinho Estou orgulhosa Ajeita bem a gravata Está arrasando Estou muito orgulhosa Parabéns Estou parecendo aí Um engomadinho Está Está muito parecido É só olhar para o lado Olha Olha O engomadinho É Vai dar uma boa impressão Com certeza Petsky fala Então tá Eu confirmo assim Tipo com a cabeça Eu só faço um sim Mas não falo Então vamos né Mãzinha Vambora Ó A minha guria Só para ver Como é que está Já se todo mundo Mostrou roupinha Estou sim É porque a minha Personagem ainda está Com a roupa de ontem No caso Os novos Mas roupa de ontem O Petsky até fala Você quer parar Na sua casa Trocar de roupa Não Eu tenho que dar Um presente para a Eka Lembra que eu falei Ontem que quando ela Foi comprar as coisas dela Eu fui comprar Um presente para ela E eu não dei O presente dela Tá bom Pera aí Já passa Antes de sair A minha guria pega Uma caixa Que estava ali embaixo E te entrega Ó Aika Isso aqui é um presente Que eu comprei para você Vou pegar a caixa E vou olhar O que tem Ó Entrego ali para ti Eu procurei Alguma coisa Que você se identificasse É do Jorge O couro Cara É caríssima Essa roupa Eu andei vendo Assim É carérrima Acho que é rézima Arrasasse Eu pego Na hora que eu pego Eu dou um sorriso Assim Muito obrigada Eu acho que eu vou colocar agora Se vocês não se incomodam De me esperar Que eu ainda estou com a roupa De homem Fica à vontade Fica linda Aí eu vou procurar Algum banheiro Que eu sei onde é E vou fazer Trocar Se troca Essas coisas nunca Nunca terminam É Banheiro é o que mais tem Aqui Ah eu vi As fotos da casa Se troca Se arruma Toda Depois que eu estiver Toda pronta Eu vou pegar Essa outra roupa Que eu estava Guardar na mesma caixa E vou voltar Para onde está o pessoal Tá bom Ah eu boto até Palminhas para ti Arrasou Eu dou um sorriso E falo obrigada Duas vezes Uma toreadora De respeito É verdade Olha Para apresentar Eu imaginei Que como uma hora Mais cedo ou mais tarde Eles criavam vergonha E apresentavam você Né Então eu pensei Vou dar um presente À altura Para você chegar Arrasando lá Não podia Ir de outro De alguma maneira melhor Para a primeira Primeiro encontro Com o pessoal Vai ser uma ótima impressão Sim Vai Acredite Ainda mais Pelos historiadores E eu já estava Preocupada Porque se ele voltava A mesma roupa Se eu fui ontem Aí eu dou um risinho Não pode fazer isso Né Eu sendo ventru Por sorte posso Agora você não Não com certeza Eu estou acostumada Mesmo os que não me conhecem Iriam falar Por muito tempo Com certeza Ainda bem que a gente Ainda não tem arpia Vamos ter né Porque senão já começam a falar Imagina Vem com a mesma roupa Que horror Eu arraso É Isso é um fato É muito complicado Ainda mais Toreadores né Então tá Todo mundo então Arrumado Arrumado Chiquérrimos O povo está um gato Olha povo Eu não sabia Que tinha esse lado Ainda bem que Ainda bem que Ficamos irmãos primeiro Porque senão Meu filho Eu te pegava Vindo com ele É É estranho Eu aperto Um pouco o pescoço Mas Ah Eu te acostumo Eu fico sorrindo Na hora que eles estão falando isso Deixa eu te ficar Hoje tu vai ser apresentado Então tu tem que estar à altura Mas outro dia Vai sempre no quarto mesmo Não precisa ser tão engomadinho Assim Pegar o arquétipo Do Né Do Engomadinho Ela põe Pro Patrick É O Patrick fala Quando tiver reuniões Importantes Aí você se arruma Mas na sua casa Você usa o que você quiser É Porque vocês não viram Como é que eu ando Dentro de casa Porque hoje tinha visita Então não podia andar assim Mas se não Né Patrick Ela olha pro Patrick Ele já tá acostumado A ver a janela que é brigando É Pois é Ele fala Pois é Vamos Vocês estão Pegam um carro Grande Porque é gente Pra caramba Sim Pegam um daqueles Pra sete pessoas É E Caminham Até o carro Até o carro Tem mais aquela Meia hora De nada Até chegar na cidade Londres Londres Se não Se não Eles deixaram Ele ali perto Eles até desviaram Um pouco o caminho Pra deixar ele ali perto Aí perguntei Aí perguntei se ele tinha dinheiro Pro táxi Tá Perdi com licença Pra não ser mal educada Perguntei se ele tinha dinheiro Pro táxi Porque como a gente Né Isso tá desprevenindo O pobre do rapaz Aí daí eu dei minhas coisas Pra ele levar A caixa E o pandeiro Que eu tinha comprado Na noite anterior Tá legal O Patrick fala Nós vamos ficar nesse teatro Por enquanto Até que o Elísio Não termine aquelas obras Né É Melhor É Um toreador Ele Deixou Alugou Não sei Qual o trato Que ele tem Com o dono Desse 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 teatro A gente vai usar ele Por enquanto Você vê que é um Teatro pequeno Comparado aos teatros De Londres Deve servir Peça A maioria das peças É Peça infantil Peça de pequeno E médio Porte Não é nada Muito Luxuoso Não Tá me ouvindo Uhum E Vocês entram E você vê que Logo ali Perto do palco O Nosferatu Já tá ali Junto com Alguns membros Da Primigene Uma pergunta O Nosferatu Que era o Primigene Que era o filho da puta Do 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 Seu nome dele Cássio Cássio Se foi Se foi Você nunca mais Juliu Amém Ó Eu vou dar uma olhada Assim Se tem um lugar Da Primigene Do lugar Da galera Vamos dizer comum Pra nos Comerter essa garfo Logo de cara Sentar assim No lugar Não Você vê que tem Um palco Onde tá a Primigene E tem as cadeiras Do teatro Certo Então eu vou esperar Eles irem Pra ver lá A direção Que eles estão tomando Lembrando que Eu sei que ela tem um cargo Se ela for subir Assim Que assim Ela está Falando um cargo Mas assim Se tu for pra outro lugar Eu vou me separar De dar um tchauzinho O Patrick Ele vai andando Ele fala pra vocês Escolha um lugar Aqui pra sentar Que ele vai lá Conversar Com o pessoal Da Da Primigene Aham Eu só vou acompanhando Então Tipo Não vou dar muita opinião No lugar Porque eu tô Recém chegada Uhum Uau Sobretudo estiloso É Tá Gostei Você sai com o Hunter Dali E vão pra esse teatro Tá Você entra lá É um teatro Novo Pra você Nenhum teatro antigo Tá Você acha ele até meio feio Com poucos detalhes Poucos rococós Mas Oi? Eu resumo Resumo Pro Hunter Hum Eu falo O toreador Não tinha Tá mal de bom gosto Por quê? Eu falo Pro Hunter Que o toreador Tá mal de bom gosto Ele fala Por quê? Bom Esse lugarzinho Aqui Pra um teatro Tá Bem É um teatro Bom Não é grandioso Luxuoso Mas é um teatro bom Cadeiras confortáveis Um palco razoavelmente grande Bom É só a fachada Vamos ver Vocês entram O Hunter pede pra você sentar numa cadeira Você nota que já tem duas pessoas sentadas na cadeira Bom É um meio assim Viro de costas Pra as costas da cadeira E começo a olhar As duas pessoas Que já chegavam É Você percebe Uma mulher É negra Muito bem vestida E uma mulher Loura Também Bem vestida Com um rapaz Careca De terno Tá parado É isso que você vê Continuo encarando elas até Tá Meninas Você tá vendo uma mulher Encarando vocês Olha É Que que eu posso dizer Que tipo de encarar Você tá me dando Tipo Quer me comer Eu tava querendo brigar comigo Não Só É de caramba Só pra tocar mesmo Tá Eu olho Tipo uma cara muito feia Mas muito feia Não quer que a gente te intimide Não né Eu olho pra uma E olho pra outra Meio pensando que as duas já brigaram Assim Porque eu tô De recém-chegada É É que a minha vida tá acontecendo Trauma de gente Que me encarga Uma cara feia Tipo Eu não tenho mais tolerância Pra isso Eu vou continuar fazendo isso Olhando pra um assim Meio sem virar o outro Porque senão ia ser pior Que o Rubá Me encarou de cara O Hunter Ele vai subindo Pro palco Ele encosta A mão no seu ombro Alice E fala o seguinte Cara Não encara as pessoas não Cara Isso é feio Te apresenta Aí você vê que ele Eu só queria avisar A moça Essa Com tinta na cabeça Aí Tá nascendo Pé de galinha Ali ó Tinta na cabeça Tinta na cabeça Eu também tô pensando aqui Quem é a pessoa Pintinta na cabeça Essa coisa com meleca Amarela aí Na cabeça É a cor do cabelo dela Ela é loura Ah é loura? É Você sabe Que na nossa época As mulheres Pra pintar o cabelo Passavam meleca Então Você sabe como é que é Por isso que eu fiquei encarando Você é uma bobeira Eu tô ouvindo É Ah Tá Então eu só chego Eu levanto Peço com licença Pra 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 Aica Vou até o Rando Rando Deixa eu avisar uma vez só Pega tua cadela E manda ela parar De mexer o saco Porque senão Vou pegar ela aqui mesmo Vou transformar ela Um biscoito E vou fazer tu engolir Que é o segundo Não Fica tranquila Não Tu não Tu tá pisando a bola É a segunda vez Primeira Ok A segunda Não Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já falei com ela Ela vai ficar de Vai se comportar A Valé Todo Todo Brurac Chega agora Fica encarando E dando uma de Puta louca O Natan Agora ela Vem cá E clicando Por que com a gente Se a gente não tá fazendo nada Tá querendo morrer Eu tô sem paciência Eu tô falando sério Eu não tenho paciência A primeira Do Do O Natan Eu já vou pular nele Tudo bem Bem Ah Por favor Você é o primigênio Eu não tô te pedindo Tô te exigindo Que tu tenha Mande a tua escadela A ter respeito Eu estou conversando Com ela Justamente O que que ela tá fazendo Não é certo É porque isso aqui É um elívio Ah Só Lembrando Com licença Ah Ela volta A se sentar Ah Eu vou te dizer Aica Não se fazem mais Pessoas como antigamente Quer dizer que o Não Eu escutei as duas partes Eu escutei só uma das partes Não Você escutou as duas Ah Eu nunca abaixo o tom Eu falo bem alto Pra todo mundo ouvir Então eu falo Foi realmente Muito deselegante Apesar de não ter muito Me envolvido com a Elisa Eu imagino que não aconteça Com tanta frequência Ah não Infelizmente Tudo que a Brujá Anda de paverada A gente não faz nada Só se sentando Nem olhamos pra figura Ela já vem encarando E tirando Bancar o galo Ah Eu pensei que você já tinha algum problema Antes Quando que ela tava encarando Não era comigo Nunca vi Só deduzi que é Brujá Porque Com essa capinha De bruxa de 71 E mais O Hunter por pé Só pode ser Brujá Porque Eu dou uma risadinha Na hora da capinha Assim Bem Aquele negócio venenoso Aí o Hunter vira Tá satisfeita Alice? Adorei Pois é É que ela é a Amy E é melhor você ter Muitos bons relacionamentos com ela Você podia ter falado o nome dela antes Eu fico encarando Pelo menos não estaria falando Que ela tinha a meleca na cabeça Querida E todo mundo escutou Não se encara ninguém Pode ser que na época Em que você vivia Era normal as pessoas se encararem Era normal as pessoas chamarem pra duelo E saírem se esbuchando Nos tempos atuais Você simplesmente chega Boa noite Meu nome é Alicia E eu sou nova aqui Simples assim Ok Eu já tenho problemas com um Brujá Eu não quero ter problema com dois A minha paciência Também tem limite Estamos entendidos Alícia Só pra contar Isso foi só pra descontar Da rave Não queira que eu comece A descontar minhas Frustrações Também não Porque quando eu for descontar Porque quando eu for descontar Tudo que é frustração que eu tenho Muita coisa não vai ficar em pé Estamos entendidos? Bom Estamos 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 Quando você pode descontar As outras questões Eu mando você Eu me digo Um salão bem forte Que eu não sei Senta a porra do seu rabo na cadeira E aprende primeiro A se comportar como gente Depois você vem falar comigo E acabou a conversa Você vê que ele vai embora E vai subindo Tá Então eu vivo um pouquinho De lado assim Falo assim ó Senhorita Amy Me perdoe minha Falta de cortesia O meu primogênio Esqueceu de me apresentar Antes Antes né Porque ele chegou primeiro Mulher Vou dizer só uma coisa Que eu tenho pra te dizer Cala tua boca E não fala comigo Depois do que tu fez De ser um mal educado Eu não tenho que ter educação com você Certo? Tá bem Tá bom Mas Eu adorei você Se tiver algum problema A gente resolve lá fora Só pede permissão Pro teu dono Antes Porque eu não tenho dono Vou ter que falar Que meu dono Meu mestre tá Chumido Bom Depois a gente conversa lá fora então Tem certeza Não tô brincando Você que me chamou Vai lá fora Exato Eu tô corrigindo em ação Você me chamou Vai lá fora A gente vai Não tem problema Tá bom Tá bom Eu só vou avisar Pro teu primigênio Ela se levanta De novo Licença Você vê que o Hunter Tá conversando Eu falo tudo bem E confirmo com a cabeça Sua licença E fico meio de fora A minha mulher tá com os olhinhos brilhando Tipo Ai Que delícia O Hunter tá lá conversando com o historiador E ele vira pra você Oi Pois não Oi Hunter Chamei ela lá pra fora Pra brigar depois do reunião Tá Porque eu não tô aguentando Depois que você sai Ela continua brincando Tá O quê? Já que você não resolve Eu tô te avisando Eu vou terminar de matá-la E a culpa vai ser sua Tá bom? Mas por que que ela foi Eu pedi pra ela sentar Na porra daquela cadeira E ficar quieta Se tu não arrancar as línguas deles Eles não vão calar a boca Sabe que eu posso usar a dominação Ou fazer ela esquecer quem ela é Seja lá quem for Ah Eu não quero saber de implicância Eu quero respeito Tá E você vê que ele Vamos lá Um minutinho só Um minutinho só, pessoal Ela não tá entendendo Se eu for lá pra fora Eu vou distraçalhá-la Eu sei Ele desce E chama você, Alicia Eita Como quando a diretora chama a gente Pra começar A sua carinha assim Aí eu vou andando Peço licença Não, não é sua mulher É Alicia Não é você Ah, eu pensei Eu pensei que tinha sido Por causa do nome lá do coisa Ah, beleza Você tá bem na fita Você vai tá só de Ah, eu pensei que ele ia me chamar Pra tipo Pra ser a visão neutra Da situação Aí eu fiquei Não, tranquilo Então eu vou ficar olhando isso Não me envolvo Não me envolvo Minha regra Eu vou me envolver em brigas No primeiro dia Tô pensando nisso Foco Ah, você vê que ele chama você, Alicia Eu vou até o encontro dele Mas Dando uns pulinhos assim Dançando meio O Fred fumou maconha hoje Você vê que ele para Alicia Que história é essa? De ir lá pra fora E puxar a briga Não fui eu que puxei a briga Ela me chamou Eu aceitei Não, foi Exatamente Isso é verdade Eu falei pro teu personagem Pro Hunter Eu vou Chamei ele lá pra fora Porque não parou de implicar Depois eu vou resolver Se tu não resolver Com a tua cadela aqui dentro Alicia Antes de mais nada Primeiro Ela não é toreadora Segundo Ela tem um cargo Maior que o seu Logo você deve respeito Para ela Está entendido O que é que é o desenho? Então Continuando O que eu estava Eu fui me desculpar Depois que você saiu Da minha discortesia Ela estava esquentadinha E E aí você Simplesmente Saiu E sentou no seu lugar Não é mesmo? Não Eu fui me desculpar Ela ficou Resumando Eu fui lá Ela me chamou lá fora Você sabe Que se ela for lá fora Com você Ela vai te trucidar Não sabe? Então Mas eu achei Que ela queria Dançar Sabe? Uma valtinha Sabe? É sério Que você está Mandando essa Para mim Alicia? É que Amizade A primeira impressão Foi culpa sua Você Não me apresentou Você chegou primeiro Falou com ela E não me apresentou Eu tive que ficar encarando Esperando você Me apresentar Eu primeiro Tive que chamar a atenção De algum jeito Primeiro Ele nem falou Ele nem falou com a gente Eu não falei com elas Porque eu ia falar Com a primigene A qual eu tenho que falar Depois Eu iria apresentar você A elas E eu não sou Obrigado a isso Você tinha que Simplesmente Ficar sentada Na porra Da sua cadeira Até Eu te apresentar Porque Se Essa Ventru Quiser Ela Te Enraba Bonito Você está Entendendo? Ou eu tenho Que desenhar Dona Alicia? Ah Então Tá bom Então Senta Bom Dançar Você vai dançar Mas você não vai gostar Da dança Ué Eu só aceitei O convite dela Bem Não se Apenas Pelo menos Na minha época Se alguém te convida Para ir Na frente Ou sair lá fora Você Não Está Na sua Época Bom Quando estamos em terreno Que não conhecemos Nós ficamos Observando Se Você Aceitar o convite Dessa 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 Ventru Eu Não vou Me meter Vou deixar Ela Te Encher De Porrada E se Você Entrar Em torpor Ou Sei lá O que For Talvez Eu deixe Você Lá Num Hotel Sei lá Onde E vai Acordar Em 2017 Porque Eu Não Estou Com Paciência Hoje Tá 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 Bom Muito Bem Ela Sai Resmulgando Igual Aquelas Crianças Que Cabo Levar Branca Tá Você vê que O Hunter Chega Bem Mary M Mil Perdões É o máximo Que eu posso Fazer Já tá Se desculpando Pelo segundo Brujá Pelo segundo Brujá Não Tu vai Pagar Pagar Sei lá Eu nem quero Ser mal educada Bem Eu espero Que ela se comporte Dessa vez Tá Uma pergunta Sério De verdade Eu não vou matar Mas eu vou empalar E se eu empalar Eu vou levar pra casa E fudeu Porque eu não vou devolver Ninguém Não tem lei Que diga que eu não posso Empalar e manter Na minha casa Não tem resgate Porque não tem ninguém Que se interesse E aí Como é que fica a coisa Ela não sabe O que ela tá fazendo Nem sabe Com quem tá brincando Eu acabei de explicar Como é pra ela Tudo Você ouviu Ok Não Tudo bem Eu só tô te avisando Porque assim Cara Tu não tem nenhum Brujá Que seja Brujá São mal caviano É Fala sério Sinceramente Eu também falo Eu não sei O que que tá acontecendo Com o clã Não sei se amaldiçoaram O Caim Deve estar Me amaldiçoando Por isso Eu tô sendo Extremamente Indelicada Aika Esse é o Brujá maluco Primigênico Que eu te falei Que cada vez Tá pisando mais Na bola Eu dou riso Assim Fala prazer Seu nome é Aika Eu acabei de chegar Ah Muito prazer Aika Me falaram De uma Toreadora Que chegou Tem pouco Tem pouco tempo Que eu cheguei Na verdade Muito bem Pouco tempo E aí Eu tive o prazer De conhecer A Amy E ela tá me apresentando A cidade Ela é uma graça Adorei Delicada Educada Social Eu dou um sorrisão Que bom Eu não tenho essa sorte Eu vou te dar uma dica Muito importante Pelo que o Patrick Me falou Ele tá Estressado contigo Então E por uma razão Meu bem Eu já te falei Lê a cartilinha Da Camarilla Se ela falar Até baixinho Pra não envergonhar Ele na frente dos outros Mas deixa A Aika ouvi Você não pode Dizer pra Maluquina Nova Que ela vai ser Uma secretária Você tem que saber O que é secretária Primeiro Se tu disser isso Ela vai ficar puta Porque em carga Administrativa Ela não vai nem Se mexer Pra fazer nada Eu tenho que dizer Que ela vai ser Delegada auxiliar Posteriormente Vai ser delegada Posteriormente Vai ser xerife E eu vou sair Dessa cidade Se isso aí Acontecer Que tudo louco Eu acho Que ela como secretária Agora Acho que tá até De bom demais Ela fica trancada Dentro de um escritório E não incomoda ninguém Não pensando Por esse âmbito Agora Claro que foi Instintivo Tu não sabia Não Eu Ela já Demonstrou que não tem Mas não É Não Só pior Só pior Tá bom Quer que você considere Que ela falou Todas essas portarias Por ti Pra mim não ter que Matá-la Ou Pior Construir minha capelinha Com ela embaixo Uhum Uhum Você na minha propriedade Certo Por ele Tá salva Por ele Agradeça Depois A ele O que eu O que eu tinha Dado antes Era sobre A aparência dele Tem alguma coisa No Roll20 Fred Fred Não É a guria do Roll20 Ah não Tá o Hunter É esse aqui Ah sim É porque eu não tinha visto ainda Eu acho Acho que não Esse cara aqui Era só isso Opa Então tá Então eu repetir Vou repetir pro Tia Senna A minha guria Olhou pra ti Não Eu escutei Eu escutei Ah tá Então tá Então tá Pensei que não tinha visto É que eu só tava Eu os deixei mudo Não passava Ah tá Bom Novamente Ela vai ter aquele sinalzinho Com a mãozinha Junta assim Novamente Me desculpe Não foi intenção Podemos nos apresentar Novamente Todas elas Todas elas Dizer que eu não sou loira natural Não tá Me humilhar É porque é o seguinte Olha O meu tempo Eu ainda tô Aprendendo a usar celular Meu bem Qualquer tempo Educação É válido Sim Certo Mas como Eu Eu tentei Me desculpar Mas você Tava meio Já Me exaltada Por causa da minha Primeira intenção Sim Eu mandei você Calar a boca Porque eu não tenho Que ter educação Com alguém Que não tem Desculpa comigo Sim Mas eu Eu tentei Me desculpar Você ainda tava Neuoso Então eu Estou novamente Me desculpando Caso você não Caso o Hunter Não tenha falado No nome É Alicia Eu sei quem é você Eu ouvi falar de você Aliás Eu estava agora Há pouco Falando uma coisa Pra defender você Com relação ao Hunter Pra ele não te Ensinar errado E te colocar num cargo A qual você não tem Nenhuma Como eu posso dizer Qualidade Pra ocupar E não estou te ofendendo Estou dizendo Que um brujá Dentro de uma gaiola Não é um brujá Foi por isso Que eu perguntei Pra ele Quando ele me ofereceu Ele tinha certeza Ele não faz ideia Do que ele tá fazendo Eu ainda Perguntei pra ele Você tem certeza Que eu tava De me enxergar Ele falou Você conhece Ele do jeito que ele é É Eu conheço ele Por isso Que eu resolvo Tentar ajudar Ele não Leu nunca A cartilha Da camarila Dizendo o que que faz O que que não faz Ou deixa de fazer Na minha época Eu era delegada Então por que E que agora Você não pode ser Pelo menos Auxiliar de delegada Que é o certo Pra depois você chegar A xerife Eu olho pro lado Além dela ser Ela já demonstrou Uma instabilidade Não vai tá Horrindo Eu tô pensando Ainda o que que Eu vou fazer Eu não tenho certeza De mais nada Tá Assim ó Falando sério Até vou te perguntar Isso com seriedade Tá Porque nós somos amigos Eu não faço Que nem tu Que fica grandinho Só porque Aumenta de cargo Eu tô pra ser Depois de conversar Com o Né Com o Prime Gênesis Nosferato Que tá como líder No momento Estou pra ser cotada Como Senescal Aceitou o cargo Eu não quero ser Senescal Pra perder os amigos Tá Eu como eu te disse Eu ainda te considero Minha amiga Não sei se você Realmente é meu Tá Porque tu é duas caras Quanto quer Então assim Eu quero saber Se você vai segurar A bola De ser Pro ingênuo E tudo mais Porque Cara Depois que eu for secretária Quer dizer Senescal Eu vou Cortar as tuas asinhas Porque tu tá ficando Muito maluco Tu tá tão mal caviando Quanto os Bruhaco Encentuando E assim Tu não ajuda Ninguém Eu vou Seguir A linha Da Roselete Cortar as Cabeças Então Por isso Que eu tô Te perguntando Você acha Que eu devo Ser Senescal Eu Acho Acho sim Tá bom Então Já imagino Que vão ser Grandes Longas Conversas Sério Sim Tá bom Eu nunca Nunca deixei De conversar Com você Não vai ser Agora Tá tendo O tempo Mas tudo bem Observação Eu tiro Dois Dois objetos Do bolso Sobre tudo Como pedido Desculpa Para De objetos Este Que eu vou Colocar É Para Para E O outro Talvez Eu tenha Causado Desconforto Para A mocinha Do lado Deixa eu Não Abriu O tamanho Grande Mas Dá para Ver No Escorte Dá para Ampliar Cara Uma pergunta Você anda Com essas Coisas No bolso Eu trouxe De lado De casa Para que? Por exemplo Visita Você nunca Fez isso? Não Espera aí Em off O mestre Está te perguntando Você anda Com joias Não É o mestre Você anda Com joias Assim? Não Essas Duas Eu trouxe Agora Para que? Eu peguei Com o Macaio Antes de Entrar Mas por que? É isso que eu quero saber Não se esqueça Que você Se eu não me engano Seu recursos É 3 Eu acho que Essa joia De esmeralda Gigantesca Que está abrindo Ali Eu não sei Que eu seja Louca E abrir Errado É É A imagem Junto Tinha um monte De Imagem Embaixo Eu não Não consegui pegar Só o que eu queria Então tipo assim Quando abre Abre essa aqui Ah não Não adianta Eu abri a mesma É uma joia Com uma esmeralda Gigantesca Não Então não abriu A que eu queria Então Cancela essa ação É cara Porque Assim Um Seu recurso É 3 Você não tem Dinheiro Sobrando Assim 2 Por que Que tu ia carregar Do nada Uma joia Uma reunião Entendeu Não tem Por que Se você Tivesse indo É Se você Tivesse indo Para uma festa De casamento Uma festa De aniversário Ok Saindo Conhecer A casa De alguém Particular Eu até Poderia Pensar Agora Você vai Para uma reunião Da camarila Com duas Joias Sabe Não Para mim Não tem Lógica Ok Ok O máximo Que você Se você quiser Dar alguma coisa Vai dar Uma das suas Adagas Que está Lá Na Na Recepção Mas como Como está Na recepção É Ainda está Em off É Estou conversando Aqui em off Você É que Você não falou Nada De tirar Em on É Não No elismo Você não entra Com a Nenhuma Então Mas como Você não Falou nada Elision Não Entra Com arma Não usa Disciplina E não Entra Com arma Fica Tudo Numa Recepção Se Você Quiser Arriscar E Entrar Com uma Arma Escondida Eu Já Lhe Digo Pelo Seu Bom Senso Não É Legal Bom Onde Eu ia Aponder Vou Responder Na Pessoa Não Mas E Mesmo Assim Só ia Apresentar Daga Para Ela Ia Voltar Lá E Entregar De volta Na Recepção Mas Cancela Essa Ação Foi Até Bom Ter Comprado Ter Se Colocado Bom De Como Chama É Bom Senso Isso É Uma Boa Porque Já Pensou O que Eu ia Entender E Que A I Quer Entender Que Tu Estava Cantando Pois É Ou Subornando Não sei O que Que É Pior Ia Ficar Esquisito E Sem Contar Que Ele Ia Ficar Pensando Assim Ué Por que Essa Mulher Me Trouxe Uma Joia Será Que Isso Foi Premeditado Será Que Ela Jóia É Pois É Pois É É Ainda Vem Que Eu Sou Ventura Ventura Encara Tudo Mas Tá Dito Tá Então Desconsiderando É Isso Ok Então Parou Na Parte Do Ele Nem Falou Nada Não Parou Na Parte Que Eu Me Desculpando Tá Ok Então Vocês Vão Se Sentar Cada Um No Seu Canto Hunter Volta Dos Senhores E Durante A Conversa Você Vê Que O M O Nosferatu Te Chama Emi Por Favor É Com licença De Novo Dando Rindo Para Aica Eu Falo No Teu Ouvido Aica Desculpa Quero Te Perguntar Uma Coisa Depois Eu Quero Ver Se Fala Contoreador Já Que Eu Vou Ali Enzima Cúpula Tu Aceitaria O Trabalho De Secretária De Arquia Eu Confirmo Com a Cabeça Só Já Que Ela Falou Baixa Sim E Olha Para Ela Vai Ser Marquia Ainda Porque Eu Sei Que Você Chegou Agora E Porque Eu Acredito Que Também Você Não Vai Saber Se Colocar No Cargo E É Muita Responsabilidade Sem Conhecer Autoreador Ainda Mais Que Ele É Maluquinho Eu Vou Confirmando Só Com a Cabeça Não Não Você Se Livra Do Encargo De Incomodar Diretamente Mas Aprende Muito Com Autoreador Eu Dou Um Sorriso E Dou Uma Piscadela Só Para Ela Porque Ela Está Vendo De Costas E Vou Lá Onde Me Chamaram Certo Eu Só retribuo Sorriso Porque Acho Que Como Eu Vou Estar De Frente Para Pessoal Pode Ser Que Eles Certo Certo Então Só Vou Ficar Observando Mesmo Se Chega Alguém Como É Galera Tentar Pegar O Perfil Da Coisas Desse Tá Bom Tá Vou Lá Você Chega Lá Filhar Muito Obrigado Por Ter Comparecido Ele Não Tem Que Me Agradecer Na Verdade Eu Fui Chamada Eu Sou Eu Sou Neóf Eu Tem Que Vim Bem Acho Que O Seu Amigo Que Falou Sobre O Cargo Qual Amigo O Patrick Ah O Patrick Esse é o amigo Não é Olha Eu vou Te dizer Adam Que É Uma Coisa Assim Tipo As Vezes Não As Vezes Briga As Vezes Não Briga Mas Está Por Aí Tudo Bem Para Uma Sociedade Vampírica Vamos Considerar Que É Um Amigo É Desde que Não Implique Com Paul Ah Caetife Que Vai Virar Ventrue Sim É Não Eu Acredito Que Bem Eu Não Vou Falar Pelos Outros Mas O Que Você Achou Da Proposta Eu Não Não Aceitar Sem Conversar Contigo Diretamente Porque Tu Entende Que É Ser Teu Braço Direito Eu Sei Que Não É Um Cargo Efetivo Ou Seja Não É Algo É Como Se fosse Um Conselheiro De Porto Sinceramente Eu Quero Saber Se Realmente Você Quer Que Eu Fique Nesse Cargo Porque Tu Sabe Que Tu É Competente Por Ti Mesmo Mas Também Acho Que É Muito Peso Sobre Teus Ombros Para Te Aguentar Sozinha Eu Gostaria De Te Apoiar Porque De Certa Forma É Culpa Minha Né Tem Te Indicado Para Líder E O Pessoal Ter Topado E Você Ter Topado Também Imagino Que Em Parte É Porque Também Eu Incentivei Claro Eu Acho Que Tenho Bastante A Somar No Cargo Então Eu Fiz Essa Proposta E Por que Porque Eu Acho Que Você Tem Além De Ter Competência Para Tal Cargo Eu Acho Que Você Vai Ter Pulso Para Esse Cargo Eu Acho Que O Que Falta Aqui Sim Então Uma Coisa Que É Sério Que Eu Quero Falar Contigo Aí Depois Você Me Diz Se Você Sei Que Eu Não Que Eu Estou Diz Que Eu Realmente Nesses Últimos Tempos Eu Tenho Aprendido A Te Enxergar Melhor E Te Admirar Vê Ela Até Pega A Mão Dele Com Carinho Assim Eu Espero Que Tu Saiba Que Eu Não Estou Falando Isso Para Puxar O Teu Saco E Sim Porque Realmente Fazia Um Mal Juízo De Ti Porque Porque Os Outros Falavam Outras Coisas Que Eu Já Vi Que Tu Faz Muita Coisa Sozinha Deve Ter Sofrido Muito Com Tudo Isso E Eu Sinceramente Te Namento Por Não Me Importar O Bastante Para Aliviar Esse Peso Antes As Costas Tanto Quanto Eu Poderia Eu Fiz O Melhor Que Eu Quis Fazer Mas A Uma Certa Distância Segura De Você Porque Eu Achei Que Você Estava Me Usando Mas Eu Sei Que Você Com Esse Meio Tempo Pegamos Carinho Um Pelo Outro Então Realmente Eu Quero Saber Se De Coração Você Quer Que Esteja Do Lado Porque Se Eu Vestir A Camisa Eu Vou Estar Do Lado Você Ele Olha Para Você Com Aquele Olhinho Ele É Que O Olho Dele Parece Que É Menor Do Que O Normal Sim Ele Põe A Mão No Pescoço Assim É Com Não Assim Com Aquela Conotação Sexual Nada Assim Uma Coisa Meio De De Pai Explica É Uma Coisa De Pai Mesmo Ele Pega Você Vê Que Ele Te Dá Um Beijo Na Testa E Fala Sim Eu Quero Eu Preciso De Alguém Firme Ao Meu Lado Tá Bom Então Eu Aceito Você Vê Que Ele Dá Um Sorriso Claro De Que Eu Não Me Importo Nem Pouco De Você Ser Nosferato Eu Só Acho E Já Falei E Vou Repetir Que Você Tem Que Levantar Sua Estima Afinal De Contas Você Não Se Achava Digno Do Cargo Por N Motivos Eu 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 vampíricas. Londres não é e nunca vai ser enquanto nós estivéssemos por aqui o ideal de uma Camarilla, porém podemos fazer daqui um lugar melhor pelo menos um pouco mais familiar e menos simplesmente um lugar frio como a maioria é É, esperemos que sim vamos trabalhar para isso ele dá um sorriso o sorriso dele é meio esquisito você quase nunca vê ele sorrindo é, nunca vi na verdade mas se não, eu já vi que quando o Cassius ficou o Cassius foi liberto é e aí você vê aquele sorriso ele dá um sorriso só que fica aqueles dentes na frente meio acavalados fica até meio medonho ela não dá muita bola se o outro não fosse galinha o ex-personagem do Rossano eu teria até ficado com ele o problema é que ele é muito galinha ele volta para as salas de reunião vem senhores vamos então conversar a senhorita M vai ser o meu braço direito então vocês devem qualquer problema qualquer coisa que eu não estiver aqui é com ela que vocês falarão estão entendidos? você vê que os primigênios todos eles acenam com a cabeça positivamente o Victor está ali ainda? o Victor ele não chegou ainda tá bom que bom o Nosferatu até pergunta por que que o Victor não está aqui? aí todo mundo para assim desde quando tremere a satisfação da vida dele para alguém ah quando tem um príncipe ele teria que dar a satisfação ele já está irregular é ok você vê que vocês estão conversando naquela coisa você vê a porta abrindo e ele entrando meio que abaforado senhores desculpem um atraso alguns problemas na capela me atrasaram mas cheguei ele cumprimenta os dois que estão sentados e ele sobe o palanque eu fico quieta eu deixo essas coisas para depois eu já estou esperando um golpe de método que eu vou dar então não preciso estar discutindo com ele bem eu perdi alguma coisa bem fora a hora diz o Nosferatu eu estou acabando de falar que a M vai ser meu braço direito aqui na camarila qualquer problema se eu não estiver aqui ela que vai responder o Zé Mery olha para você ok meus parabéns claro e perdões aí o Nosferatu fala muito bem agora temos que decidir algumas coisas se o senhor me permitir eu já quero ser imprometida claro fica à vontade Emi eu gostaria de pedir ao senhor Vincent McGregor que ele poderia solicitar o cargo auxiliar para Aika Olubumi a menina nova isso eu sei que está faltando toreadores e eu queria que ela fosse um auxiliar de Arquias que eu conversei com ela e ela feitou o cargo e eu gostaria de pedir para o senhor pensasse nação você acha que ela é capaz para o cargo é de confiança sim eu acho que das pessoas aqui que recém chegaram seria a única que colocaria a mão no fogo ela me parece uma pessoa que não é cínica muito parecida comigo quando eu cheguei com boa vontade ela me disse conversou comigo seriamente e eu sei que ela tem boa vontade para que a Camarilla se erga e siga seu rumo então acho que seria uma uma peça de agregação muito importante para você um apoio depois também senhor eu quero conversar com você mas é fora da reunião tudo bem ela olha com uma cara muito séria para ti ah ele assina com a cabeça muito bem então acho que se a Amy falou que ela é uma pessoa que tem a capacidade para o cargo eu acho que não vejo nada que desabone bom você me pediu para sincerá-la passei a noite inteira de ontem com ela e olha dá para ver quando alguém não presta e quando alguém presta ela é uma ótima pessoa ela não tem duas caras não tem desvio de conduta não enlouquece no meio da noite tira a roupa e fica cantando por aí ou correndo ultimamente eu não ficaria surpresa se alguém fizesse isso ela se manteve com a mesma postura de começo ao fim a arte dela é uma arte bem exposta bem concreta uma bela arte com uma boa exposição com uma ideologia olha eu diria marcante diferente e que acho que tem muito a acrescentar e oferecer a cidade não só para nós e tem uma um lado humano disposto a ajudar inclusive se ofereceu a usar-se da sua arte para bens beneficentes o que eu achei formidável porque poucas pessoas aqui se importam realmente então eu realmente me admirei com ela é uma são poucas as pessoas aqui que não leva choque olha para o Hunter com relação aos Burra Malucos você vê que ele olha para Aika e ele acena chamando a Aika a Aika criador ou o Hunter criador você vê este cara aqui ele está te chamando ela conhece o que me recebeu na última noite depois do restaurante certo eu vou me levantar dar um sorriso assim e ir andando em direção a ele chega para você Aika Aika Olobotumni é isso? Olobotumni um dia eu vou aprender me desculpe pelo tão sossegado é normal nós ingleses somos muito burros para isso esses nomes bem a senhorita M aqui me deu boas qualificações a você eu vou balançar na cabeça sobre é nós vamos ter uma uma árvore tá no caso oi? só confirmei o que ele disse tipo ok vai ser o senhor Clark eu não sei se vocês conhecem acho que a M não conhece nem você eu vou te apresentar ele propriamente ah tá eu já ouvi falar é um rapaz que faz esculturas não é? esculturas isso alguma coisa assim quem me falou foi o antigo que todo mundo disse que é meu amigo mas não é é pois bem supostamente você será o líder das apias não é? sim eu serei o líder perfeito e ele vai te te ajudar se você aceitar o cargo aceito sim seria ótimo eu quero contribuir com o máximo de do que eu tenho para que a Maria fluir para que eu possa crescer dentro dela sim sim que bom então vá se preparando então com certeza aí eu dou um sorriso maior ainda porque eu sempre estava com um sorrisinho assim pequeno só que agora tipo um sorriso que mostra os dentes né porque provavelmente eu não sei daqui a uns quatro dias eu acho não sei vamos fazer as apresentações oficiais de todos os cargos todas as pessoas não agora a gente vai apresentar a menina ela a Bruhá também chegou agora tem que apresentar eles e estamos conversando aqui e talvez apresentaremos o senhor Nosferatu como o príncipe real sério mesmo? é eu olho para o Nosferatu com uma cara de preocupada ele olha a gente pensou estamos conversando na verdade sobre aquele plano eu até tenho uma ofuscação para me parecer outra pessoa só que imagina eu já tenho todas as atribuações que um príncipe tem ainda vou ter que me desfazer em duas pessoas acho que é trabalho demais para uma pessoa só tá bom se você conseguir se manter a distância bom tudo bem não se preocupe eu encaro a Senescal e portanto você não tem que se preocupar em falar diretamente com ninguém é a ideia é que se eu precisar falar caso eu precise eu vou falar mas com uma mas aí você passou primeiro a pessoa já passou primeiro por mim e vai no Patrick sim é o Patrick ele vai ser o que? ele até pergunta eu amo desculpa é que assim o Senescal geralmente eu determino quem seria a pessoa para trabalhar comigo sim eu sei eu fiquei imaginando do Patrick ser o secretário eu olho assim Patrick você vai ser secretário da M ele o Patrick olha sim sim aceitei olha então tá bom e obviamente né gente oficialmente para auxiliar ao Hunter ele ser delegado né porque o Patrick aguenta e é um guerreiro sábio afinal de contas ele já participou de muitas guerras é é o senhor falou o Patrick é muito bom em briga sim sim participou da primeira participou da segunda guerra é um bom soldado tá bem acho que guerra de serceção também você participou aí ele fala participei também é um bom soldado nós sabemos que o Patrick não é a pessoa mais sensível do mundo eu sei isso na pele né mas como delegado ele é muito bom como secretário ele digamos que nós dois juntos vamos saber fazer com que as pessoas usam ou pela força ou pela gentileza as pessoas escolhem para mim entendi poderia dar também para o brujá ou você acha que o brujá não tem capacidade de fazer um xerife quem o hunter é fala olha bem sério para o hunter não eu não vou discutir que o hunter saiba bater e brigar o problema é que o hunter só sabe bater e brigar e é um ignorante com relação às pessoas tá assim ó falando muito seriamente ele mesmo acabou de botar os pés pelas mãos de novo e ele disse que ia convidar a moça nova que chegou o brujá para ser secretária gente o secretário como o brujá é como pegar um passarinho botar numa gaola e quebrar as asas o que vai fazer o brujá como secretária eu não quero ela como minha secretária secretária é um cargo que é definido como senescal acabei de me indispor com ela todas as pessoas que chegam para ele são meio malcavianos pelo menos o nosferato põe a mão na cara assim faz assim ó só para vocês saberem que eu não deixo as coisas bom vocês devem ter ouvido talvez ou não eu já eu só não vou para fora brigar com ela porque pelo hunter tá mas eu já ia pegar ela e falar de lá no armário porque coisa que não serve não precisa estar na camarilha vocês não concordam? só que assim ela é mal educada ela é tudo que um brujá do pior brujá que a gente possa ter certo? mas pelo menos ela sabe voltar atrás baixar a bola e pedir desculpa o que é mesmo que nada depois que é a mesma coisa que cagar passar na minha cara e depois dizer não é chocolate eu sei que é merda pelo chefe mas eu vou me fazer de louca e pelo hunter eu não vou lá brigar com a mulher agora vocês isso aqui não é uma escola de psicologia mas o hunter eu já falei para ele estou expondo isso já que vocês me querem como um semestral porque eu não vou baixar a bola para nada o hunter está fora de controle ponto ele não sabe lidar com os brujás dele outro ponto e o hunter não foi treinado para ser um permigênio ele não tem nenhum refinamento terceiro ponto entendi tem gente que nasce para mandar tem gente que nasce para cumprir ele não sabe ser então vocês escolheram ele até por falta de opção então ele se dispôs então ele tem que aprender ele tem a cartilha que você entregou para ele ele ainda não leu porque continua falando desse ter a boca fora de secretária para auxiliar de delegado tem uma diferença marcante muito ah então assim o mínimo se pede é que tu leia essa porra eu já falei para ti se for semestral eu não é subir o cargo na minha cabeça mas eu vou fazer cumprir porque eu quero que essa camarila vá para frente lavando a sujeira eu olho bem para a cara do do primigênio tremendo o que você pretende dentro da camarila tomar o poder já que ninguém aqui tem coragem de te perguntar estou te olhando na cara e te perguntando não eu quero apenas ajudar a camarila eu olho para o vultoreador que eu vim ele fala a verdade Vicente olha você vê que eu é óbvio que não é o tremeri olha para a cara dele verdade verdade não óbvio então senhor eu já vou lhe adiantar o que eu vou exigir como semestral o senhor e os seus para ficar na cidade vão ter que juar a lealdade a primigênio e ao príncipe Sem laço de sangue com eles, ninguém fica. Estão sendo convidados para se retirar. Ah, e antes de se retirar, não esqueçam de deixar tudo limpo, como vocês chegaram, limparam, parabéns pelo que vocês já fizeram, porém eu não quero nenhum espião de espírito aqui dentro. Se eu descobrir, e eu vou descobrir, que temos pessoas aqui que conseguem perceber os espíritos, que vocês deixaram algum espião, alguma coisa, algum rabo preso, aí nós vamos para o Conselho, lá em Viena, e dedurar todos os tremelos que andaram por Londres, os anteriores e vocês. E aí nós vamos ter que dizer o óbvio, que vocês não estão aqui para ajudar, de verdade, estão mentindo, de certa forma, querendo o poder como sempre querem, vocês estão se unindo àqueles antigos tremelos que vieram aqui, sujaram tudo, empurcalharam tudo e foram fugindo com o rabo entre as pernas e mortes. O que significa que, não vamos ser nós, mas o Conselho do Treino, lá em Viena, é que vai fazer uma caçada de sangue. Não vai ser legal, né? Ah, sim, eu sei os regros. Pois é, então o senhor tem essa opção, que diz respeito a todos os seus. Se vai fazer, se eu vou fazer valer meu papel de semestral, você só tem essas duas opções. Ou, por a lealdade de sangue, com o líder da Camarila e com o Espírito, já que ninguém confia em você e com razão. Ou, tem 24 horas para se retirar. Limpando qualquer manifestação de vocês. Ele para, ele está olhando para você. Tudo bem. Eu vou conversar com os outros membros. Vamos decidir o que vamos fazer. E dentro de 24 horas, terão a nossa resposta. Ótimo. Se vocês já decidirem nas 24 horas, que não vão ficar, por favor, linkem no FG, ao sair. Uhum. Pode deixar. O que nós vamos fazer agora? O... 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 O que nós vamos fazer agora? Alguém tem mais algum secretário para anunciar alguma coisa? Ah, eu sugiro a primigênima ocaviana Roselete como a zeladora do livro. Quando ela estiver em crise, se ela aceitar o cargo, então você assume. Ela olha para o lado. Oh. Roselete é em crise. Queria que ela olha assim. Crise? Que crise? Mas eu não entro em crise. Roselete, você é a única que viu as pessoas nas paredes. Você é a única que vai conseguir enxergar se ainda existirem pessoas nas paredes. Porque ela olha para o tremere e depois olha para ela de novo. E eu confio em você. E eu sei que você já ajudou bastante na camarilha embora. E eu acho que eles não tenham entendido. Mas, se eles não entenderem, fale comigo ou com o Edgar que também te entende. E vai ficar tudo certo. Eles não querem seguir o coelho branco? Se seguisse o coelho branco, eles iam entender tudo. Porque o coelho branco não para. O tempo está correndo. Pois é. Eu acho válido. Não tenho nada contra a Roselete. Nós demos muito pouco valor a Zuma Caviana. Ela é alguém de confiança. E vocês têm que parar de ficar com tanto receio dela. É. Ele fica meio assim... É difícil, né? As pessoas aceitarem os malcavianos. Mas vamos botar fé em que vai dar certo. Ela vai ser uma excelente, Isoladora Delícia. Ninguém a enxerga. Ela tem frustração. Ela aparece do nada na nossa frente o tempo todo. Ela já faz esse papel há muito tempo. E se ela estivesse contra nós, nós já teríamos caído. A verdade é essa? É. É verdade. E falando em cair... A minha última sugestão de metida é o Edgar Claus com o Malgoz. Edgar... Claus? É. As leis são as mesmas desde 1400 e algumas pedras. O Edgar conhece as leis. Sim, eu conheço. Então, como o Malgoz, ele seria perfeito. Vai fazer cumprir, mas vou cortar as cabeças. Eu amei. Eu acho que é uma ótima ideia. É. Aí você vê que a toreadora fala... Cortem minhas cabeças. Cortem minhas cabeças. Aí ele... É. Eu sou bom de cortar a cabeça. Ótimo. Ninguém se opôs. E o resto é isso. Cara, ninguém se opôs. Realmente ele é o que... Mas entende mesmo. Ah, eu tenho mais uma coisa a falar, mas eu sinceramente vou falar se os premérios ficarem. Se não, eu faço questão de não incluí-los nisso. Mas supor quem vai ficar no cargo dele. Fica que o premérios... E olha, fica na trilha. Fala nada. Sim, mas eu não confio em você. E não confio nos outros premérios porque estão ligados ao sangue com você. Ah, eu sei muito bem o que o senhor quer. Ah, só não vou acusá-lo porque não vale a pena. Bem. Como eu disse, em 24 horas terão a resposta. E aí que vocês têm a sua conversa. Eu até disse que o senhor seja um homem, eu nem sabe. Não vai saber exatamente o que eu disse. E óbvio, a minha guria pensando, ele vai chifar com essa gente daqui. Né? Então tá. Posso voltar pra minha cadeirinha? Vocês podem fazer a festa de vocês? Ok. Eles param, eles ficam lá conversando. Coisas. Da Camarilla, o que for. E... É isso. Você senta lá na cadeira. Quem veio comigo? Quem? Ai, quem? Fala. Mas tu não ia voltar pra cadeira no caso? Sim, eu não tenho mais nada pra falar. Eles que são os primigênicos. Ah, beleza. Então eu vou sair. Junto. Eu comento contigo, quando a gente tá voltando, mais baixinho assim, só pra te ouvir. Tô preocupada com o Hunter. Não com um cargo diferente, mas o Hunter como pessoa, sabe? Eu dou uma olhada assim, tipo, só com o outro, sem mexer a cabeça, sabe? Pra você ser discreta ainda. Eu não conheço direito, mas vou confiar no que me diz sobre isso. Não, ele é uma boa pessoa. Tô preocupada com ele justamente por ele ser uma boa pessoa. Meteu o cesto pelas mãos. Ele não sabe... Ele não tem essa postura de primigênio, sabe? Ele foi mandado demais. Já pisaram demais em cima dele. Ele sabe quando você não sabe se impor. Eu só vou confirmando com a cabeça. Eu não sei o jeito dele pra menina. Comigo, eu teria baixado a bola dela de primeira. Ela revidou porque achou que tá certa ela nesse caso de ver que o Brujá é um bundão. Porra, o primigênio do Brujá ser um bundão? Não é legal, sabe? É meio diferente. Muito. Aliás, parabéns. Colocou todo mundo, vamos dizer assim, no lugar. Eu dou risadinha. Isso é baixo, viu? Bem baixo. Não, não te preocupa com relação a isso. O pessoal já me conhece. Eu tive desde o começo aqui. Já enfrentamos poucas invoas. E bem dizer, eu já salvei a pele do Edgar Claus, que era o príncipe. E mostrei que eu sou leal a Camarillo, indiferentemente. E assim, ó, de verdade, eu gosto dele. Com exceção do pré-médico, de ser já na cara, porque não confio e não gosto. Eu gosto dele. Se eu não gostasse, eu ia embora. Não precisava ficar aqui. É, dá pra perceber que tu é bem sincera mesmo. Eu considero ele. São boas pessoas, sabe? Olha, são muito fortes pra muita coisa. Eles têm muitos defeitos. Mas isso é que eu acho legal dessa Camarilla. São muito mais humanos do que alguns que eu já conheço e já ouvi falar. Tem potencial, pelo menos. E isso eu sorrio porque é por causa dessa aproximação, mesmo dos historiadores com os humanos. E me dá uma alegria, assim, de saber dessa notícia, sabe? Aí eu meio que dou um sorrisinho maior nessa hora. De verdade, eles pisam na bola como tem que ser, sabe? Como um humano faria. Nenhum deles tem tendência a ser um sabá ou alguém violento ou alguém perigoso. E pelo contrário, parece um bando de crianças que tem que puxar uma mão, sabe? Isso pode ser um potencial para os dois lados. Mas com... Exatamente. Eu que não gosto de tipo, que eu sou esperta, porque eu não sei que seja secretária de Arpia. Porque Arpia é um caso importantíssimo. Eu acho que é um caso mais importante que há. Porque tu sabe puxar as orelhas das pessoas do jeito certo, sabe? Então, assim, tu vai saber aconselhar o Vicente se ele não souber fazer exatamente o que tem que fazer. Eu confio muito em você nessa tua perspectiva, porque eu vejo o jeito que tu olha para as coisas, avalia bem as situações. Eu tenho muitas esperanças em ti que você vá muito para frente puxando, sabe? E logo se tornando uma Arpia importante na cidade, sabe? Pisando em quem tiver que pisar, levantando quem tiver que levantar. E preciso do seu apoio sinceramente nisso, sabe? O Vicente está bem. Ele é um cara tranquilo. Mas se tu puder me ajudar também com o Hunter, sei lá, qualquer coisa de bom, sabe? Eu agradeço. Eu sei que tu não vai poder entrar na intimidade com ele, porque eu já te aviso que ele é uma barreira. Ele não gosta que as pessoas nem cheguem perto. É que eu conheci antes dele virar a primigênia. Ele era só mais um, como eu, como todo mundo aqui. Então, por isso que a gente se pega de frente, mas do tipo, ninguém é melhor que ninguém. Então, ele não joga o cargo dele em cima de mim, né? Então, a gente só conversa com amigos mesmo. Só que não. Está doido. Está muito doido. Eu espero que as expectativas que vocês têm, todos vocês de mim, que eu consiga alcançar todas e cumprir o que eu tenho que fazer da melhor maneira. E só agradeço. A mesma que eu cheguei foi muito maior do que eu imaginava, porque eu vim de tão longe, né? Pensei que não seria tão bem... Não teria uma boa recepção, como tive. Só tenho a cara de ser. Aí eu dou um sorriso. Eu lamento muito que você não veio antes, porque eu vou dizer uma coisa, eu estou cansada. Eu queria ser sincera contigo quando ela fala isso. Eu estou cansada porque tem muita coisa para mudar, sabe? Agora está parecendo tudo tão tranquilo. Mas se tu passasse pelo que eu já passei, menina, que dificuldade. Prime-genitoriadora traidora, brujá, primigênia e traidora. Ai, príncipe, anta. Olha, eu vou te ver. Que vida sofrida. É, eu quando eu estava em meio aos dependentes, eles me falavam de alguma cidade, que era fácil transitar. Eu acho que essa estava entre elas, de alguma maneira. Porque a gente acabava viajando, assim, para alguns lugares. E aí, provavelmente, ela estava na lista. Não que eu conheça todas as cidades de Londres. Eu nunca ouvi falar de uma cidade como essa. Londres estava de pedra para o ar, com o sabá dentro, infiltrado aqui dentro. Agora, acabou. A última peça do quebra-cabeça, do estilo da puta, é o de trimestre. Aí, eu tento dar aquela olhadinha discreta para ele de novo, para ver se ele está com a cara que ele está depois do que aconteceu. Ele está sendo sério, observando, assim, a conversa. Aí, olha... Eu estou preparada para ele desde o primeiro dia que ele chegou nessa cidade, porque eu já vi que ele veio chegando e causando, mas acredito que ele não vai fazer nada. Porque qualquer coisa que ele possa fazer contra qualquer um da prengênia, ou mesmo comigo agora, ou mesmo com você que já tem encargo, que eles estão te aceitando como tendo encargo, vai manchar a reputação dele, querendo ou não querendo, e ele não pode ter manchas. Senão, ele já vai mais sujo que pau de galinheiro para outro lugar. Então, qualquer coisa que aconteça conosco, vão saber que é ele. Então, ele não vai fazer nada. Qualquer coisa que precisar de ajuda, pode me falar, mesmo estando extra camarilha. Não, igualmente. Eu te considero minha amiga. Não estou te considerando o cargo nem coisa nenhuma. Ah, muito obrigada. Eu também te considero minha amiga desde que eu já conheço. Foi a minha função que eu tive, que me levou nos lugares, que me apresentou as pessoas e as coisas. Não, eu já vi uma coisa de você, que você é muito conhecido comigo, a gente não é duas casas. É isso e acabou. Estou aqui em doer. Tem que ser assim, acho que é o melhor jeito possível de ter as relações sociais saudáveis. É verdade. Mas, por favor, se você puder depois... Eu quero falar com o Vincent, para ver porque ele está fumando maconha. E, por favor, se você puder falar com o Hunter, pelo menos para começar a ser amiga dele, ele ouviu o que eu disse que aconteceu com você. Então, espero que ele tenha um bom senso de tentar se abrir. Ele é um cara legal. Vai ver lá no... Ele é um cara legal. Assim que eu tiver a oportunidade, que ele me dê uma abertura, eu falo assim com ele. Porque tu falou que ele é meio fechado. Eu acho que talvez... Sim, por isso que eu pensei depois da reunião, já que vocês já tiveram o primeiro contato, você dar pelo menos um oi e perguntar se ele precisa de alguma coisa. Sim. Não precisa ir muito além, porque senão ele vai achar que está enxerido. Vou ter cuidado na dose. É. Mas, exatamente, eu sei que você vai saber dosar. Por isso que eu estou te pedindo, já que você me disse que eu poderia pedir de ajuda. Estou pedindo ajuda porque ele é uma mula. É... É carne para só eu comer, entendeu? Então, eu vou precisar de ajuda para alguém mesmo. Não adianta pedir para o nosso querido e adorado Petki, porque o Petki já está de saco cheio dele. E eu... É tranquilo. Valeu. Porque ela pega e te pede licença de dar um abraço. Dá um abraço nela. Eu agradeço. Porque ela está cansada. A minha duria está cansada. Eu só deixo ela sair. Se ela está com cara de cansada, assim, algum deslemblante, não vou atrapalhar ela. Ah, não tem muito para onde ir, não. Tem que esperar. Não, a gente tem que esperar para ver a reunião. Ah, pensei que ela ia se afastar um pouquinho, assim. Não, não, ela não está de mau humor nem nada. Ela está cansada mesmo de tanta coisa que já passamos e estou nervosa por causa da história do... Enquanto eu não vejo esses tremere fora da cidade, ela não vai se cegar. Uhum. Então, eu só fico lá, assim, sem dúvida. E olhando para o pessoal da reunião. É isso aí. Tá, você vê que começa a chegar mais gente. Já tem uma quantidade grande de pessoas aqui. E começa a reunião. Você vê que o Nosferato chega na frente do palco. Senhores, senhoras, muito obrigado pela presença de todos. Convoquei todos aqui, porque, como todos sabem, a Camarila está em transformação física e espiritualmente, podemos assim dizer. As coisas estão mudando e novos cargos virão, novas pessoas. Eu peço que todos tenham compreensão e que, semana que vem, vamos ter uma outra reunião dessa, onde teremos a apresentação oficial de todos os cargos, membros, tudo bem detalhado. Inclusive, com as normas, as leis, que terão de ser seguidas por todos. Espero que todos compreendam. Quem não quiser compreender ou não está satisfeitos, bem, existe uma cidade aqui perto, muito boa. Não ficarei ressentido se saírem buscando novos ares. Espero que todos estejam entendendo. Bem, e um outro motivo, a qual eu chamei todos aqui, são os membros novos que chegaram na cidade e que provavelmente vão ficar por um bom tempo. E aí, ele chama vocês, né, Aika e a Alicia. Eu vou para lá. Uhum. Eu acompanho isso também. É, tipo, tem um lugarzinho mais alto assim, onde está? Não, vocês ficam todos no palco ali. Vou lá. Ah, sim. Eu só vou chegar lá, não vou falar nada. Uhum. Você vê que o Nosferatu chega. Bem, essa é a Alicia. Ela é Bruhá. E vai estar aqui pela cidade. Espero que todos tenham um bom convívio e harmonia com todos aqui na cidade. Certo? Ele é... O pessoal bate palma para a Alicia. Eu faço uma inclinação igual, ó, aquela reverência de... Sabe? Ele chega. E essa é... Tem muito entusiasmo, né? Uhum. Estou dando um voto de confiança e ainda batendo palma. E essa é Aika Olobtume. Olobtume. Eu falo bem baixinho, bem baixinho, mas assim eu falo. Ele dá um sorrisinho assim. Essa é Aika. Se quiserem saber o sobrenome dela, perguntem para ela. Ele dá um sorriso, uma... Eu dou um sorriso também. O pessoal entende, assim, que é uma brincadeira. E ela é do clã Toreador. E ela também vai ficar por aqui. Espero que... Também tenha uma... Estadia... Pacífica. Que todos se respeitem. Quando ele para de falar, eu digo... Com esse prazer, e faço só referência com a cabeça e sorrio. Tá. Tipo, só sendo com a cabeça, assim. Não vou mexer muito. Bato palma, entusiasmado. Uhum. E aí ele fala. Bem, então, os novos membros já estão... Eu levanto a mão. Sim, pois não, Sô Zé. Eu chego para o Paul. Vem comigo. Eu queria... Eu fui permitido pelo Edgar Claus, que é o meu primigênio atual Ventrue, que eu apresentasse o Paul, que era anteriormente um kaitique, como membro Ventrue do clã, assumido por mim. Ele já... Ele fala abaixo para você, mas ele está pronto, está tudo ok? Sim, claro. Bem. Então, esse é Paul Smith. Eu coloquei esse sobrenome, é um presente, porque ela tirou a identidade que ela tinha pedido para o lacaio ter feito para ele. E eu escolhi Smith porque é um sobrenome que significa único. E é assim que ele o é. Primeiro, o kaitique, se tornar um Ventrue, não é? E qualquer problema que vocês tenham com ele, por favor, conversem comigo e com ele. É claro que ele está começando agora, mas ele está tendo as minhas orientações e ele admira a total absoluta confiança. Você vê? Quer ver que o... O príncipe olha, o Klaus, né? O Klaus vem na frente. Vem, por favor. Fez o kaitique, né, então? É. Uma salva de palmas, então, para o novo membro do clã Ventrue. O senhor... Paul Smith. Paul Smith. Ele bate em palmas. É... Aika, faz uma empatia. Só empatia? Ou empatia e percepção? Percepção. Ainda bem que a gente não tem outros Ventrue, né? É, é só o Edgar e o Patrick que devem ter acesso de raiva. Pois é. Está bem. Eu não acredito que... O sinal... Eu colo a dificuldade 6 mesmo, não é isso? Isso. Foi 3x. 3x. Ok. Cara, você percebeu algo bem desagradável. O Klaus, ele, quando foi passar perto de você, ele meio que tentou disfarçar, desviou para não passar perto de você e foi para o outro lado da Amy, quando foi apresentar. Você percebeu isso? Ai, que estranho. Eu pensei que era cupom. Ok. Eu vou só... Não vou falar nada. Ah, eu sei o que é. Ele já fez isso antes. Eu que não estava lembrando. É. Você já sabe. Eu vou tentar não esboçar nenhuma emoção diferente mesmo. Vou continuar no lugar. E vou tentar observar ele sempre pelaquela mania do canto do olho. Sem mexer a cabeça. Só o olho mexe. E aí você vê que o príncipe cumprimenta vocês. Com a mão, aquele cumprimento clássico. E fala. Bem, senhores, estamos dispensados por hoje. Aí depois, quando você está descendo, Amy, ele fala. Amy, depois eu vou te ligar para a gente fazer as reuniões e começar a fazer as pautas. Desculpa, cortou. Quem falou comigo? Príncipe. Ah, tá, tá, tá. O Adam. O Adam. Ele chega e fala. Nós vamos nos reunir, vamos fazer a pauta, decidir tudo isso. Ok? Vou ligar para você. Não tem problema nenhum. Não, eu sei, eu sei. Não se preocupe. Qualquer coisa também, se você estiver lá em casa, fica à vontade, tá? Claro, claro. Se eu tiver tempo, eu apareço. Ok. Eu sei que você é ocupado. É que eu não sei onde é que você mora, sinceramente, a não ser aqui. É, eu moro no... Bem, depois a gente conversa. Tá bom, depois a gente conversa. É, é como eu estou com essa obra lá, eu estou, eu mesmo, verificando ela pessoalmente para não ter erros. Eu entendo. Então sobrou pouco tempo. Ah, é que eu vou até ele só, peço com licença, dou um abraço nele, um beijo no posto, depois a gente conversa. Tá bom. E vocês estão lá, naquela reuniãozinha, pós reunião. O pessoal conversa. Eu vou ficar de olho no Hunter, se eles dão para ir, qualquer coisa eu sei. Cada um caçando o seu, só está lá. É, o Hunter, você vê que ele está descendo aquele... Um palco, ali. E parece que está mexendo no telefone, alguma coisa assim. Então eu vou abordar ele daquele jeito, porque eu vejo pela... Porque meio que ele vai ter que olhar para mim, assim. E eu vou estar já sorrindo e olhando para ele. Já fixa, assim. Fala comigo. Você vê que ele tem uma címbra e olha... Ah, oi. Oi, boa noite. Boa noite. Quer falar alguma coisa? Não, só gostaria de me apresentar. Melhor dizer que fazer alguma ajuda para chegar na cidade. Sempre lindo, você fala isso. Eu nunca compro o que é fechado. Ele cumprimenta você, né? Sim. Aperta a sua mão. Ah, muito obrigado pela ajuda. Bem, ele já vai ajudar bastante, tendo um cargo que você tem. Ah, muito obrigado. Eu espero ajudar realmente. Sempre sorrindo, lembrando. Bem, e se você também precisar de alguma ajuda, apesar de eu não ser do seu clã, pode falar comigo também. Tá, fico muito agradecida. Se ele estiver aparentando que quer andar, porque ele estava saindo mexendo no celular, eu vou dar o espaço para ele, mas continuar falando. Não, você vê que ele fechou e guardou no bolso. Ah, sim. Então, tranquilo. E aí ele fala. E desculpe por aquele papelão lá que aconteceu. Não, tranquilo. Não foi realmente comigo, no caso, só pela Amy, mas eu acho que ela soube contornar bem as pessoas. Bem, foi um clima desagradável. Uma coisa que eu não queria. Entendo a sua parte, mas sabemos separar as pessoas. Pelo menos eu sei separar as pessoas. Sei que não foi culpa sua. Que bom. Só que eu estou tendo muito azar com o meu clã. Aí eu lembro da história lá, e só confirmo assim com a cabeça. Faço uma cara mais séria, porque eu estava no carro, quando eu estava falando do possível incêndio. Acho que eu vou botar o Phil aqui. O Phil Ombro Hard, que tem 12 anos. Vou botar ele aqui, que eu acho que é mais jogo do que... Eu ando vendo. Talvez, mesmo sendo jovem, ele consiga fazer alguma coisa. Estou aqui para... Eu sou relativamente jovem, que eu digo no conhecimento, entende? Não na idade. Eu fiquei um pouco... Aí eu acabo não me considerando, vamos dizer assim, velha, sabe? Que é questão de conhecimento mesmo. Entendo. Bem, mas o que importa não é a nossa idade. É a intensidade que a gente vive, né? Alô? Ela deve ter sido cortada do... Foi limada do... Daqui a pouco ela responde pelo... Tomara que foi só o Discord, porque demora menos tempo, é só ligar, religar. Oi, eu parei de escutar, depois que eu falei. Tá. Então. Ele fala... Bem, o que importa é a qualidade com que se vive e o que se aprende nesse tempo. Aí, nisso, eu faço um hum hum meio triste, porque eu aprendi meio que só, mas eu não vou comentar isso, não. Eu espero ter aprendido bem, apesar de tudo, das adversidades da vida, da morte, aí rir. Eu entendo. Ele dá um sorriso. Mas se eu precisar de alguma coisa, minha cara, eu te chamo. Fique tranquila. Ah, sim. Pode confiar em mim. Sei que sou nova, mas... Enfim. Não tem outro jeito de provar você confiando. Você me pareceu uma boa pessoa, e a Amy confia em você, então não tenho porquê desconfiar de você. Tá, muito obrigada. Ele dá um sorriso. E fica te olhando, assim. Bem, deixa eu resolver meus problemas. Ah, tudo bem. Desculpa se eu atrapalhei. Aí eu faço isso, dou uma referênciazinha bem pouquinho, assim, só abaixo um pouquinho as costas. E vou dando espaço pra ele, meio que dando um passo pra trás, assim. Você vê que ele faz assim, ele faz a cena com a mão, tipo assim, besteira, coisa assim, e vai andando. Depois disso, eu torno a olhar pro pessoal, e vou procurando a Amy pra ver se ela tá ocupada. Eu tinha ido procurar o Vincent, ou ele ia procurar o seu. Ah, então isso aconteceu junto, né? Isso, exatamente. O Vincent, você vê que ele tá conversando com a Roselete. A Roselete tá tentando explicar alguma coisa pra ele. Ele tá acenando com a cabeça. Provavelmente não tá entendendo bolhufos, que ela tá falando. Normal. Mas tá acenando com a cabeça, e a Roselete tá feliz da vida, porque ele tá acenando com a cabeça. Ah, que bom. Eu espero nos conversarem, na boa. Aí, depois de um tempo, você vê que a Roselete, você vê o olho dela, olha assim pra você. Depois se despede do Vincent. Aí, vê que ele tá ali, parado. Ele se ajeita um pouco, assim, em frente a um espelho. Tudo bem contigo, Vincent? Porque a cara que tu tava fazendo com a Roselete era impagável. Ah, eu não tava entendendo essa coisa de coelho, rainha de pau, ou xa. Eu juro, eu li Alice, mas... É difícil, né? Na verdade, é impossível, porque cada vez ela troca. Mas é o sentido do que ela explica que tu tem que entender, não é o que ela fala, entende? Acho que eu entendo. Coelho branco é sempre o tempo. Sim. E aí, dependendo das cartas, ou são inimigos, ou são amigos. E olhos nas paredes, aí sim, você tenha medo, porque são espíritos. Entendi. Bem, aos poucos, acho que eu vou compensando, porque eu vou entendendo um pouco ela. Tá bom. Bom, Vincent, você me considera sua amiga? Sim. Então tá, então vem cá. Puxei ele pra um canto, que é pra ninguém ficar vendo. Uhum. Tá. Então, me escuta, me escuta, que eu vou falar contigo, tá? Bom. Tu nunca ouviu como eu sou diretamente com as pessoas, mas vou direto ao assunto, tá? Tá, ele tá te olhando. Ontem tu me pediu pra ser a Aica. Sim. Eu fiz numa boa, primeiro em consideração a ti. Sim. E depois eu descobri que ela é uma pessoa muito legal, e adorei ficar com ela. Que bom. Aí o negócio é o seguinte. Conta disso, eu vim aqui te dizer que tu bancou uma maior babaca, tanto comigo quanto com ela. Sim. Ah, eu não tô falando isso como um senescal, eu tô falando como tua amiga. Como assim? Comigo. Tá, presta atenção. Tá, tô ouvindo. Não, porque você se torna a atenção, não seja comigo, é porque você realmente, eu não entendi quem é a criatura, tá? Afinal, me pediu pra acompanhar ela, tá? Achei que no mínimo tu podia ter feito uma comida francesa pra mim, já que tu fez uma pra ela. E antes que diga que eu tô com sumos, não é isso. É que tu sabe que ela é uma criatura, criatura, me faz um cardápio sobre a terra dela, é óbvio que ela foi embora. E eu não fiquei, eu fiquei boiando, eu não fiquei nem com quem conversar. Hum. Se tu tivesse me dado uma passagem pra Paris, eu teria viajado na minha e pelo menos eu estaria na boa. Ela viajou demais? Uh, a comida tava boa, né? Pelo menos por os termos dela, que eu não entendi nada a respeito da comida, não é, não me desrespeito. Na verdade, se eu quisesse ter feito duas passagens, uma pra cada terra, Natal, seria fantástico. Eu, não, eu vou dizer que sinceramente não foi a melhor coisa que eu comi, porque eu já comi tua comida antes e era francesa, então o que que eu vou dizer, né? Perto da comida que tu já fez pra mim a primeira vez, é sair e pedir escanteio. Mas é porque eu não tô acostumada. Ah, entendi. Então, outra coisa, tá? Você nem sequer veio falar com o mundo e despedir. E eu achei uma tremenda de uma grosseria. Tá? Porque afinal de contas, você me fez passar por tudo isso. Se eu não fosse insuportável, no mínimo, você deveria me perguntar o que que eu achei. É, porque eu vi que você tava com o outro rapaz, eu não quis... Bem, tudo bem. Eu acho que foi erro meu e grosseria. Concordo. Talvez eu tenha tirado conclusões erradas. Mil perdões. Que tipo de conclusão você achou que eu e o lacraio dela, nós foi... Não sei, se tinha um bom assunto, porque estavam separados. E que podia ser alguma coisa particular, não sei. Gente, eu conheci no mesmo dia, eu conheci como você foi particular com a gente e da África, criatura. Sério, fala a verdade. Eu não fico com os uns achando que eu tava tentando o lacraio dela, né? Fala a verdade. Não. Eu não te conheço o bastante, porque eu tô te perguntando. Olha bem no meu olhinho e diz a verdade. Porque senão eu juro que eu pego o sapato e vou te bater. Ele olha assim e fala. Não. Ele fala bem sério. Ótimo. Então tá, que bom. Você é apenas uma grande amiga e só. Do que que tu tá falando, criatura? Eu não tô falando de ti. Eu tô falando com relação ao lacraio dela. Olha, eu não achei que vieram uma coisa romântica. Eu achei que podia ser uma coisa mais, tipo, só simplesmente particular. Tá bom. Que bom, porque senão parecia ele... Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque assim, ó. Chegou a conhecer o outro rapaz que andava comigo e achou que era meu amigo. E ele era um baita de um filho da puta. E ele me jogava pra cima dos outros e também falava que era uma baita puta. Então é por isso que eu tô te perguntando se por um acaso ele falou alguma coisa de mim que tá achando que agora eu dou pra todo mundo que me encheu aqui na cerca. Ele dá uma risada. Se tu não sabe que essa era a minha fama antes, porque ele colocou essa fama, porque ele queria me comer e como eu não quis comer ele, ele espalhou pra todo mundo que eu sou uma puta e dadeira. É isso que é a minha fama. Sim, sim. Eu soube, tá? Mas eu não sou de levar a sério a fama dos outros. Fama é algo que pode ser criado ou conquistado. Então eu nunca levo muito a sério. Tá bom. Então eu vou te contar um segredinho que eu já contei pro Patrick pra ele também baixar a bola dele. Eu nunca nem sequer namorei com ninguém. Ah, ele faz uma cara assim... Ah! Então, meu caro, assim, a não ser que desenhe, eu não entenderia se alguém tava com de mim. Inclusive, eu não tenho propósito nenhum com o lacaio dela, mas acredito que tanto eu quanto ele, nós estamos fazendo um papel de cupido. Porque assim, cara, se bancou o Dom Juan legal com ela. E tu nem se tocou. Tu fez um mimo tremendo pra ela, com toda aquela comida maravilhosa. Olha, escandalizada e tudo mais. Ela é uma graça. Só que assim, eu entendi depois que tu só fez isso porque tu quer te exibir como toreadora. É a tua arte pra mostrar pra ela, pra outro toreadora. Não tem nada a ver com o relacionamento. Mas tu deixou tanto eu quanto ela, com tudo isso com relação a isso. Porque eu sou uma babaca total e absoluta, porque eu não sei diferenciar se alguém tá afim de alguém. Certo? Então, quando ela me disse que não entendeu qual é a tua, eu fiquei boiando igual. Aí, na dúvida, como tu foi comigo uma pessoa que eu achei que começou me apertando? Porque tu passou a mãozinha na minha mão a primeira vez que me conheceu, que eu fui lá comer no teu restaurante. Sentou comigo, comeu a sobremesa. Tu tem umas ondas tuas que eu não te entendo, a vontade de bater a cabeça no paralelepípedo. Porque tu tem essa tua mania, assim, ó. Tu sempre me elogia e parece estar me flertando na frente do pé. Eu não sei qual é a tua implicância com ele, mas assim, se tu acha que tem alguma coisa entre eu e ele, esquece. Não tem absolutamente nada. Acredito eu, do jeito que ele é, que jamais terá, e eu nem sei que eu também ia querer, porque ele é tão seco, que ele consegue fazer qualquer situação ficar desinteressante. Então, eu acho que você deveria, tá, deixar o toreador de lado, ser um cara mais legal, e não deixar ela desse jeito com que a Aika fica. Eu só queria deixar ela um pouco mais confortável, mais sentido bem-vinda, só isso. Tá, mas assim, bem-vinda e quero comê-la, não é bem-vinda, entende? Não, pareceu que tu tá dando uma de Dom Juan. Ah, não foi minha intenção, eu juro. Não, tudo bem, a gente entendeu que não foi, porque quando tu foi quase um cavalo pra cima dela, e foi um chucro lá de mim, que nem me deu tchau. E pra ela, eu vi o jeito que tu tratou, do tipo assim, ela e qualquer cliente é a mesma coisa, a gente sabe que tu não tá afim. Ela não é burra, ela é muito esperta. Sim, eu sei. Mas eu também não sou retardada, eu posso não saber como é que é um relacionamento, mas sei quando não tem nenhum. Né, então assim, tipo, ficou feio, ficou chato, ficou estranho. Entendo. Ficou tri-vitoriador e nada do Vincent, e tu é um cara melhor do que isso, tu bancou o babaca, e tu não é nem do tipo que é Dom Juan. Por isso, quer dizer, na verdade tu foi comigo, né, eu achei pelo menos, tá, mas tu não fez nada com ela, até acharia legal se tu fosse com ela a mesma coisa que tu foi comigo, porque agora eu não tô entendendo é mais nada da minha vida, porque eu não entendi qual é a tua, mas é indiferentemente, é isso. Sim. Do porquê que tu puxa meu saco, mas não puxa o saco dela, sendo ela a toreadora, que tu deveria tá lá babando, né, porque é do teu clã, Mas, só eu vou te pedir um favor, não fique implicando com o pet, porque quando eu tô na frente, fica dizendo, ai como tua roupa tá linda, ai como você tá bem, ai como eu não sei o que, Que criatura, eu tava banhada de sangue, tu olha pra mim e diz como tu tá bonita, como é que tu tem capacidade de me dizer isso. É, foi só pra deixar um pouco mais leve o ambiente. Leve, 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 olha, se isso foi uma cantada, mas tu me desenha, cara, tu não entendia nada. Se tu fosse um toreador do sabá, eu acreditei eu estar toda coberta de sangue, tu olhar e dizer que linda, tá, seria lindo, mas tu é um cara tão tranquilo, sabe, mas eu acho que tu é maravilhoso com comida e péssimo com relacionamento, eu tô tentando ter um. Então, assim, criatura, ela sacode ele pelo voo, não pisa na bola com teu clã, tu vai ser uma arpia, tô te falando isso com carinho, dedicação e amizade, tá. Pode deixar. Porque ela é melhor do que tu, ela vai te pisar na próxima vez e ela tem razão. Ela já tá preparada, inclusive, pra ter aceitado um assédio teu só porque tu é o pringente. Olha como ela é inteligente. Ela sabe subir de cargo, tu não sabe se manter no teu. Cuidado. Pode deixar. Eu tô... Eu tô ouvindo o que você tá falando. Eu sei, eu sei que você tá ouvindo. Então, depois, por favor, peça desculpa por que você quer e não porque eu estou conversando com você pra ela, porque eu acho que ela merece. Sim, sim. Pode deixar. Pode. E eu aceito as suas desculpas. Tá. Bom. Mas você foi um babaca, vim. Aliás, você tá sendo um babaca, vim. E te para de implicar com o Petro. E eu não tô defendendo o Petro porque antes que eu digo, ai, que tu gosta dele, não gosto. Não gosto de ninguém. Não gosto de mim. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Ótimo. E vocês fazem muito fácil pra mim não gostar de ninguém. Tá bom? Tá bom? Ah, você que é muito dura com as pessoas. Mas vocês são uns babaca. Ele dá uma risada assim. Mas é verdade. Vincent, tu não sabe o que tu quer. Tá chupando o dedo. Então te vira. Tu é um vitoreador. Eu nunca vou confiar completamente em ti. Essa história de encerbar faz parte do show. Eu não quero ninguém. Eu não tô em busca de um relacionamento. Então não te faz babaca, parecendo o que quer. Coitada da guria. Tudo bem. Eu vou tentar ser... Menos... Menos, Vincent? É. Pronto. É que tu tem que entender, Vincent. Ela é atoreadora. Ela é romântica. Eu não sou. Eu sou pé no chão. Ou é o 880. Ou chega e me diz. Ou não tô cagando. Ah, isso já foi suficiente pra você saber como eu sou. Sim, sim. E se tu tá afim do Patrick, fala na cara dele. Não se canse um pra mim. Porque eu tô no meio disso e tu achou babaca. Mas eu não tenho nada quanto o Patrick. Eu não tô fazendo nada. Mas, Vincent, se tu não quer comigo, tu não quer com o Patrick, então assim, meu filho, te masturba, mas não enche o saco. Porque, sinceramente, tá enchendo. Tá. Ok. Não puxa meu saco. Seja meu amigo. Ponto. Eu não sou teoreadora. Eu não vou cair nos teus encantos. Tudo bem. Tudo bem. Ó. Ficada minha. Um dia o Patrick que tá de um almoço, você não tem que brigar. E eu só não quero. Ah, e por nada. Porque não há nada. Ah, para de me encebar na frente do homem. Só isso que eu quero. Tá bom. Ah, quer me encebar quando não tem mais nada pra fazer. E eu também não. Não, e a gente tá entediado. Ok, me enceba. Faz parte do teu show. Quem sou eu pra discutir contigo? Eu entendo que é coisa historiadora e que não tem nada a ver com a Ita. Ai, quem sentiu me quer? Não, eu não caio nesses. Tá? Então, relaxe. Tá? Comigo não cobre. Então, é isso. Tá? Seja um bom menino, gente. Ela pega e aperta a bochecha dele. Pode deixar. Pode deixar, mamãe. Ai, não. Se eu tivesse um filho desse tamanho fazendo essa bobagem, eu dava uma surpresa. Com certeza, filho meu não é. Ela sai. Você vê a Eka lá parada. Tá, chego, né? Tá. Tudo resolvido. Não te preocupa. Assim como eu imaginei, o Vincent é um babaca. Eu só rio e eu vi ainda um pouco da conversa deles, tipo, só ver conversando ou a gente terminou junto? Não, você ainda pegou um finalzinho só da conversa, mas não deu pra pegar nada. Ah, então eu fiquei esperando. Não, então eu só fiquei esperando mesmo. Só pra saber. Quando eu cheguei, já senti uma babaca. Depois que ela fala, eu rio. Isso. Ai, ai, relaxa assim. Se um dia a gente for arranjar alguém, a gente vai dizer, sei lá, alguém bem longe daqui. Acabei de chegar e já tenho mais tempo de procurar alguém longe daqui. É, mas é. Mas é que eu acho que longe é melhor. Sabe o que é o relacionamento? Relacionamento à distância, que pelo menos a gente se ilude que há algo de útil. É, né? A distância dá pra se iludir, porque atualmente e ultimamente, próximo, assim, não estou conseguindo essas ilusões. Por favor, o floreador que não sabe ser romântico. Como é que você não sei ser romântico? Não, amor, não estou falando de ti, tu sabe. Eu estou falando é do amor, o chefão. Ah, sim. Eu estou fazendo a cara da cincha dura. Estou falando dele. É, o chefão, eu falo rindo. É o chefão. É meio diferente mesmo. É um alien. Pobrezinho, dá até pena. Alícia? Deixa eu passar pra Alícia o que ela vai fazer. Alícia? Oi, estou aqui. Vai fazer o quê? Bom, está esperando. Primeiramente, eu estava esperando. Você vê que terminou aquela apresentação toda. E aí, está naquela reunião ali. Estou conversando. Bom, primeiramente, eu vou procurar o Hunter. Falar, olha. Deixa eu saber se vai ter mais alguma coisa, se não vai. É, você vê que o Hunter está conversando. A Aica. Eles conversaram durante algum tempo. Você vê que o Hunter deu alguns sorrisos, cumprimentou ela. Depois ela saiu. E aí, você vê que ele está num canto, parece no telefone. Depois de um tempo, ele fecha e vem em direção ao palco. Vai falar com ele? A gente já meio que se encontrou. Oi? A gente já meio que se encontrou no meio do caminho ou não? Não, você pode ir andando até lá e encontrar com ele. Tá, então eu vou encontrar com ele. Eu queria olhar pra você. Oi? Fala, Alícia. Bom, eu queria saber se vai ter mais alguma coisa, se a reunião já acabou. Aqui já acabou. Só mesmo o bate-papo furado. O pessoal faz durante a reunião, fofoca. As coisas. Como? Então acredito que não tenha mais nada pra me fazer aqui, né? Acredito que não. Então, eu vou... Eu preciso dar uma passada em um lugar antes de voltar pra casa? Sim. E depois eu vou... Eu preciso resolver os assuntos. Eu tive aquele probleminha que eu conversei com você e o Prince, né? Sim. Sim. Eu preciso... Também ver como é que tá indo o trabalho da minha espada, né? Sei lá. Então, tá liberado. Pode ir. Sem problema. Só uma pergunta, Hunter. Eu ainda não tô muito a par desse negócio de celular. Você pode... Eu mostro um papelzinho pra ele, pro Hunter. Você pode pedir pro... No... Lacaivim? Tá? Sei que ele pega o papel. Desculpa. Ah, tudo bem? Pedindo. Sem problema. E outra coisa. Você conseguiu o manual da Camarila que eu pedi? Sim. Ele te entrega um papel. É um papel ou é um livrito? É. Um livro, assim. Mas é... Dez páginas. É uma bíblia. Eu falo, senhor Hunter. Você pode chegar um pouquinho de lado, assim? Eu quero levantar uma palavrinha, assim. Não, mas de fogo, né? Claro. Você vê que ele chama o senhor Lacaio. Desliga e fala... Te entrega o papel e fala. Bem, ele já tá chegando. Claro. Mas fale. Sobre o Lacaio, obrigado. Obrigado pelo... Iniciar essa ajuda. Bom, primeiramente eu queria me desculpar pelo agafe do mais cedo. Sim. Eu tava esperando que você me apresentasse a mão, mas como ficou parado, né? É, é porque eu primeiro ia falar com o pessoal da Primigene, que são os mais importantes, podemos acelerar. Pode dizer que cheguei, eu tô aqui. E depois eu ia apresentar a você. O problema Eu vou te explicar A Amy Ela passou por muita coisa E principalmente com o nosso clã Digamos que eu não tive muita sorte Com os membros do meu clã E ela sofreu por conta disso Eu conheci um deles Aquele crise explodia a cidade inteira praticamente Tem E sabe como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria Não sei se você já ouviu esse ditado De outra forma, mas isso tem Tem Então, qualquer Toquezinho Qualquer coisinha Ela sente Como se fosse Uma facada Entende? Então Tem que ser lidado Com calma Com calma Então Quando eu Tentei A segunda vez Quando eu fui lá Te procurar Falando que eu Tentei Ir lá fora com ela Eu tava tentando me desculpar Mas aí do nada Ela me chamou pra ir lá fora Olha A gente não dispensa uma briga Eu sei Só que ela É muito mais forte que você Fisicamente E politicamente Então Se ela não tivesse Estourado Logo de cara Na hora que eu Tentei me desculpar A gente teria resolvido Isso numa boa É A M Ela não é Uma aventure Comum Mas eu não conheço Por isso que eu te falei Quando nós entramos Em um campo desconhecido Temos que ir com Muita calma Então Eu tô acostumado Com Os toreadores Tanto é que Eu até tentei Mais com calma Com a moça Do lado Porque eu percebi Que ela era uma toreadora Mas Eu fiquei olhando pra ela Porque eu achei Que era a mesma coisa Eu falei Eu vou esperar Vamos ver se ela Já que o Meu primigênio Bom Já que o meu Já que você Não fez as aprendizações Eu vou esperar Pra ver se Ela puxa a conversa É Mas Como eu te falei Ela tá escaldada Então Mas Eu espero que A próxima vez Eu consiga Uma conversa Menos Mais amigável Boa sorte Boa sorte Você sabe que Tentar Não mata ninguém Não Eu acho que Eu acho que Você pode Tentar Claro Não Mas Eu vou tentar Fazer um agrado Eu consegui Um relógio novo Olha Não Olha só Se você Chegar Com o presente Ela pode Achar que Você está Querendo Comprá-la Isso não É legal Então O que você sugere Pra eu poder Melhorar minha Situação Com ela Não diga Pela questão Do cargo Pela questão Do cargo Eu não estou Nem interessado Seja Melhorar minha Situação Com ela Não quero Inimizade Com o pessoal Da Camarilla Tá Então Seja Verdadeira Honesta E Coerente Eu acho que Já é um bom começo Vou lembrar disso Então Ela é uma pessoa Dura Podemos assim Apesar daquela cara Angelical Ela é uma pessoa Dura Levando em consideração O que você acabou De me falar Que ela passou Com Poucas e boas Se eu estivesse aqui Nessa época Ela estava passando Poucas e boas Quem sabe Eu estaria ajudando Ou melhor Ajudando ela Não Ajudando Quem tivesse Mas era bom Na situação Entendeu Sim Entendi Mas ela é uma pessoa Que tem um Bom coração É uma pessoa Amiga De bom coração Apesar Dessa Essa cara Dura Que ela tem Se você De repente For um Um pouco mais Mansa É Mudisse Ser verdadeira Honesta Aos poucos Ela vai percebendo Que você Não está ali Só para Explodir as coisas Ou sacanear Ela Entende? Eu não tenho Nada contra Os membros da Camaril Porque eles Não tentem Sacanear Com a gente Com o clã E também Fazer merda Com a Camaril Então Esquece Essa coisa De Política E média Com ela Seja Direto E objetivo Então Bom Em todo caso Se você ainda For falar com ela Nessa noite Com ela Diga para ela Que eu deixo Minhas sinceras Desculpas Não 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 preciso Fingir Tanto é Que o que eu falei Para ela Mais cedo Embora tenha sido Uma confusão Mas De Palavras Mas Também foram Sinceras Dê um tempo Para ela Digerir Tudo isso Sim Eu vou dar Só que eu preciso Que você deixe Como eu estou saindo Sim Eu falo com ela Você deixe Minhas desculpas Eu falo com ela Eu não sei Me falar nisso Você sabe Que horas que é Porque como a noite Não tem sol Não tem como A gente ver As horas Como antigamente Sim Ele pega Um relógio São Doze e meia Será que ainda Dá tempo De correr Com as minhas coisas Sim Corre lá O chinês Eu sei que fica aberto Até tarde Não Não O chinês Eu deixo O meu lacaio correr Então corre lá Deixei um número De contato Do lacaio Os dois Se entende Sim Eu só Eu só preciso Resolver um Eu estou Tentando ver Se eu consigo Recursos Entendi Porque Eu não posso Ver a sombra Do meu senhor Claro Claro Sabe-se lá Onde ele foi parar Tem Então Corra atrás Garota Deixa eu te perguntar Antes de eu sair Eu sei Eu acredito Que o meu lacaio Deve ter chegado Ele está parando Em frente Mas deixa eu te perguntar Vindo pra cá Eu vi um Um Como é que chama Aqueles lugares Da Luz Vermelha Ah Da Luz Vermelha É Que a gente No nosso tempo Eu não sei Quanto tempo Você está de De Por aqui No meu tempo Lá Era chamada De Casa da Luz Vermelha As mulheres da vida Por exemplo Ah Você está falando De prostitutas Isso Ah Sim Não liga não Eu ainda estou Pegando o vocabulário Eu passei Por uma Um aqui Será que seria viável Ou Entrar nesse negócio Assim Para negócios É Tipo Gerir Ou ter Comprar O local Lá Olha Você sabe Que é uma atividade Legal Entrar Entrar dinheiro A grana É Bem Vou dar a minha opinião Primeiro É algo ilegal O que não me agrada Segundo Exploração De pessoas Para mim Também não é Uma coisa legal Eu acho Que você poderia Fazer Um Uma equipe Como é Que eu posso Dizer Uma firma De segurança Pode Não Eu estava pensando Não especificamente Na Eu estava querendo Ao invés de Modificar o local De acordo com A pouca renda Que o meu senhor Me deixou Para mim Não Não morrer de fome Eu acho Que eu estou pensando Em Comprar O local E treinar As garotas Para serem Caça-sabá O que você acha? Eu acho Muito Louco E improvável É uma ideia Cara Mas aí Você vai ter que ter Uma Duas Três Quatro Dez Carniçais O príncipe Nunca Queria autorizar Isso Bom Eu estou Aberto A responha O pior Se você quiser Transformar elas Em Vampiros Pior ainda Ele não vai deixar Nenhuma Não 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 Príncipe Uma Delas E Apresentar Para 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 Minha querida Vai chegar Para um humano Que até Semana passada Era uma prostituta Que provavelmente Não tem Nem o segundo grau Vai chegar nela E falar sobre Vampiros Sabá Lobisomens Você vai Pirar a cabeça Da mulher E além do mais O príncipe Vai chegar E vai falar Você está Quebrando a Máscara E você Vai virar A pó Porque Quem Garante Que essa Mulher Não vai No jornal Falar tudo isso Quem garante Que essa Mulher Não vai Para a tv Isso cai Na Na boca Ou nos Ouvidos Da inquisição Essa mulher Não tem Laço Nenhum Com a gente Como um Carnissal Ou como Um outro Vampiro Pensa bem Mulher É Você tem Razão É Por isso Eu digo Monta A sua Firmazinha De segurança Pensa Como um Humano Ou Monta Um antiquário Você é uma Pessoa Que Viveu A época Antiga Vai poder Reconhecer Peças Daquela época Poder Comercializar Fazer seu dinheiro Com isso É Eu acho Que é melhor Começar com isso Depois eu penso Depois Você está pensando Alto demais Com seu sangue Muito ralo Calma 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 Alô Eu estou aqui Está me ouvindo? Estou te ouvindo Ah tá Bom Então no caso Eu vou Pensar na O que você me falou Pense Enquanto isso Eu vou Eu acho que eu vou Para 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 casa Para tentar Achar um Conversar com o meu Lacaide Sobre a reforma Que eu estava Falando Sim Sim Eu digo Do 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 meu Refuso E Não Não se esqueça Provavelmente A M Vai ser a Senescal Então Ela Não conversa Tanto Quanto eu Você vê Como essas Ideias Arriscada Ela corta A tua cabeça Você nem sabe Ok Como dizer Meu senhor É um É um Risco É um Risco Que a gente Está Arriscado A correr É Então Fazer um Tempo Tenta Fazer Uma Amizade Tentar Levar De boa Porque Senão O bicho Pega Para você Espero Que eu Tenha Ajudado Ah Ajudou Sim Que bom Ah Mas Sobre a Questão Da Aquela A Aquilo que eu falei Durante a Mais cedo Foi verdade Tá bom Você Eu Acabei Indo Para a Rave Que você Me falou E Acabei Tomando Bebida Batizada Lá Ah A A Culpa Não Foi Minha Você Sabe disso Eu Sei Bem Eu Achei Que você Poderia Identificar Uma Pessoa Batizada Ou Não Mas Bem Oi Vacilo Meu Ó Eu Vou Explicar Direitinho O que Aconteceu Chegou Um Doido Que Mais Parecia Como se Fosse Dos Malcravins Saí Me arrastando Para todo Canto Lá E Tinha Até Uma Lá Que Já Estava Quase Sem Nada Quase Pelada Sorte Que Eu Consegui Achar Uns Dois Lá Só Que No Fim Era Bebida Batizada Acontece Nas Melhores Famílias Bom No Fim Das Contas Será Que Não Foi De Todo Uma Noite De Toda Perdida Sempre Tu Pode Aprender Alguma Coisa Sim O Problema Foi Na Hora Que Eu Acordei É Acordar É Sempre Mais Complicado Eu Tava De Bruço Em Cima Do Do Meu Caxote É Imagina Imagina A cena Bom Em todo Caso Não vou Deixar Meu Laca Esperando Lá Porque Também Ele Querendo ou não Ainda é humano Eles Precisam Descansar Já Que Nós Só Precisamos Descansar A partir Da Da Cinco Cinco Seis Horas Sim Mas A noite Eles ainda Precisam Descansar É É Bom Então Eu vou Indo Nem que Eu fique Acordado Restante Vendo Vendo Jornal Acho Que é a Única Coisa Que me Lembra Minha É É É Sim Ainda vou Aprender A ver Se Esse negócio Quadrado Que vocês Costumam assistir Hoje em dia Sim Sim Pede Pro Solacar E ele Deixa lá Na CNN E Você fica Ouvindo Sim Bom Tenho Um Bom Resto De noite Muito obrigado Você também Dá Minhas Desculpa Para A Amy Pode Deixar E Dá Minhas Despedidas Para o Príncipe Pode Deixar Bom Então Eu saio E Vou Até o Carro Começo A dar pesada No carro Para tentar Abrir a porta Você dá Acho Pesada Olha lá A porta Abre Sozinha Você entra Amy Você O que vocês vão fazer As duas lá Reunidas Ai A gente Tava Só fofocando Só fofocando Não vamos fazer Mais nada Então Olha Eu tenho Que ir Para casa Uhum Né Eu estou Com o Poe ali Tá Uhum Estou Bem faceira Com o Poe Tem mais Alguma coisa Para fazer Que eu saiba Não Não Ou tem Não Estou conversando Tudo que quer Conversar Uhum Vou me despedir Então Da Ai Que ela sabe Que ela pode ir Na minha casa A hora que ela quiser Eu falei Para ela Sim Caiu um pouquinho Aqui Só perdi Quando eu disse Que eu vou Para o carro E dar o chute Aí Eu passei Para vocês Pentei se vocês Iam fazer Alguma coisa E a Amy Está dizendo Aqui Que não Vou só Me despedir É isso É Vou me despedir De ti Que eu acho Que eu vou Para casa Não tem mais O que fazer Agora Ali Ah Então Eu também Vou fazer Isso Já que eu Estou saindo Para o próprio Sato Ok Então Eu tenho Um telefone Ou alguma coisa Assim Porque é bem Então Então Qualquer coisa Eu peço Até para Estar Em algum lugar E vou andando Algo desse tipo Bem econômico Estou bem econômico Tá bom Você vai Caminhando Né Pela rua Né Se despede Se ela Se ela se despediu E ela disse Que não tem Para concluir Leva ela Para casa Nós levamos Lu e eu Passamos Lu e te deixamos Lá Assim Cortou a hora Que eu estava Falando contigo Dei tchau Para ti Que eu disse Que eu ia Para casa Assim Olha Assim Eu não disse Não Porque assim Para minha Personagem Ela já Ficou Muitos valores Assim Então ficou Ah Então Para não pedir Entendeu Sabe Vamos dizer Não vai Tentado Depois Tanta coisa Para não abusar Né Isso Então acho Que ficou Sem falar Então Ela vai andando Na cidade Para conhecer Inclusive E Ela entra do jeitinho Assim Não tem três Ela é Pocê acima da média Tentar lembrar Caminhos Dessas coisas Entendi Então a N Pega o carro dela Vai para casa dela E você volta O que eu vou fazer Perdão Cortou aqui O que eu vou fazer Em casa É explicar A situação Com relação Eu vou chamar O Clark Também E vou contar Sobre o nascimento Da Camarila Vou falar Sobre O nascimento Dos Ventru E também Sobre o nascimento Do Brujá Para o Brujá Que eu tinha prometido Para ele Que eu ia ensinar E de básico De ensinamento De todos Eu vou Ensinar A lei da máscara Da camarilha Como se portar Diante dos vampiros O basicão É o basicão Do basicão Depois eu passo Para ti O que eu ensinei Direitinho E o que eu aprendi Sobre lobisomens Que é importante Para todo mundo Brever É De bom Ok Então Aika Você está Voltando A pé Do seu caminho Você está Tentando lembrar Você pega Algumas referências Do local Até Posso ativar Os peixes Você vai Com o seu Hospício Ativado Você sente O cheiro A poluição Londrina Ele é muito Comum Para você Barulhos E tal E Algo Te chama Atenção Você vê Você vê Um Rapaz Este Rapaz Aqui Esse rapaz Aqui Está vendo Algo curioso Porque Ele Ele está Com Tipo Uma barra De ferro Na mão E Você vê Que ele Acerta Parece Um cachorro No vira-lata Com aquela Barra de ferro Ele olha Ele não te vê Mas ele olha E sai carregando Aquele cachorro Com ele Ok Qual a situação Que eu estou Ele está Em um beco Ele está Em algum lugar Escuro E eu estou Em um lugar Claro Ele parece Que está Ele estava Em um beco Ele acerta O cachorro Do beco E você vê Que ele Pega Joga Esse cachorro Dentro De um saco E sai andando Pela rua Com pressa Mas ele vai Se encontrar Comigo Fazendo Em direção Não Ou ele está Em direção Oposta Ele está Indo Ah, então Tranquilo Eu vou Eu acho Que eu vou Fazer valer Meu trabalho De arte Eu vou Fazer O que? Pegar Eu vou Olhar De assistente De arte Já vou Tentar Dar uma Notícia Então Mas eu não Quero seguir Ele Eu quero Continuar Meu caminho E tentar Pegar Porque eu estou Com os Pícios Ativados Até onde Os Pícios Conseguir Tipo Eu não Vou Seguir Ele Mas eu Quero Pegar A direção Que ele está Indo Mais ou Menos Sabe Tá Você pega Só que assim Você sabe Que vai Chegar Uma hora Que ele Vai Se perder Você Vai Ter Que Acompanhar Mas parecia Um cachorro Ou parecia Podia ser Outra coisa Não Era um Viralata Ah Então Eu estou Tranquilíssima Então Eu pensei Que era uma coisa Mais Tipo Lupino Sei lá Aquela forma De lombino Sei lá Me assustei Olha só O cara Derrubar Um lupino Com uma barra De ferro Então Por isso Eu não Eu falo Tenho que dizer Isso O cara É foda Mas não Não é o caso Dele Ok Beleza Então tranquilo Eu vou observar Só porque foi estranho Uhum Vou andar Normal Mas vai Seguir Ele Ou não Não Vou olhar Só Vou olhar Presta atenção Se eu perceber Alguma coisa Beleza Senão Eu vou seguir O meu caminho Também Porque pra mim Ele é só um cara Louco Com barra de ferro E também Ele pode me bater Eu não sou tão forte De briga Assim As coisas Sabe Vai que Você vai Meio que seguindo O hospício E você percebe Que ele entra Num prédio É Um lugar Mais ou menos Perto da sua casa Certo Nesse caso Eu quero lembrar Qual é o prédio Fazer um esforço Assim Pra ver se Vai ter Esse cara Tá envolvido Com alguma coisa Você vê lá O nome do prédio Certinho Beleza Eu vou continuar Seguindo Meu caminho Você vai seguindo Normalmente E chega lá No local Onde seria O seu prédio Te adoro Isso é por volta De meia noite É Só Eu fiquei com a casinha Pequena Com aquelas casinhas Assim É Naquela casinha De três andares Sim Ok Ele ficou Numas casas Um pouco mais Lá pra trás Deu uma cortada Quem ficou Nas casas Um pouco Ele entrou Numa das casas Lá pra trás Ah sim Certo Vou Eu tô Eu tô Eu tô entrando Na minha casa É Porque deu uma cortada Ah beleza Então eu vou procurar O meu Caio Se ele tá aí na casa Ah Ele tá ali Oi senhora Oi É Sobre a reforma Conseguiu Tem alguma novidade A reforma do quarto Que tava lá Sim Sim O rapaz vai vir amanhã E vai começar a obra Tá bom Oi Eu vou reiniciar Porque tá cortando Demais Eu tô perdendo Um monte de coisa Ah tá Certo Aí eu vou sair aqui Do discord E entrar de novo Tá bom Beleza Já vai Tá bom Quem tá ensinando É a Bada Camarilla Aham Ela não tá nos dias mais alegres dela Parece que tá super pensativa Mas tá super focada em ensinar Sim E a Alicia Tá lá com a Caio dela Deixa eu ver Amigo Não Tô esperando A gente Oi Eu já voltei Pensei que tinha passado Ah tá Enfim A última coisa que eu vi Foi que ele tinha conseguido Um rapaz Pra outro dia de manhã Isso Pra resolver O Coisa do quarto Sim É Então Bom Então cuide pra que Ele não venha Me incomodar Sabe Em vez de alguma desculpa Pra que ele não consiga Pode deixar Eu sei Então É Eu dou a hora de uma hora É a noite Eu vou dar a hora de uma hora E 35 Então vamos conhecer aí Algum desses bares Visita Afinal Ainda temos tempo É aí eu te conto Como foi a reunião Aliás foi boa Aliás Não vou te contar Acho que pode ser muito perigoso Mas não adianta É porque a gente vai estar em algum bar Vai que alguém escuta A gente Nunca se sabe A cidade tá meio perigosa Por enquanto Tem a senhora que sabe Pode ser que me iluma Eu estou com medo Pode ser que me iluma Mais reservado Então depois conversamos Aqui em casa Mesmo É mas você sabe Que eu estou Como é que eu posso dizer Querendo Viver a minha morte Acho que é o melhor jeito De te falar Então Tu já procurou Saber de algum lugar Bom aqui perto Sim Sim Tem alguns lugares Aqui bom Então só vou tirar Aqui essa roupa Que eu ganhei Inclusive Ah tu viu né Eu esqueci Então Eu vou lá tirar Que né Não quero ir com Ela pra qualquer lugar Assim Só pra passar o fim da noite E a gente vai Certo Bem Eu olhei aqui Nós temos Aquele bar Que a senhora foi Não Não vamos repetir Até porque Complicado Da primigênia Eu quero ficar Indo lá todo dia Nós temos O Midnight Eu fiquei sabendo Que é De vocês Alguém de vocês Interessante É um lugar Chiquerém Parece que assim Toda aquela Badalada Vip Vai pra lá Então acho que Não é esse lugar Que estamos procurando Eu estou procurando Como é que Posso dizer Algum lugar mais barato Assim Porque eu não quero Dar de encontro Com essa galera E ter que gastar Todo meu dinheiro No primeiro dia Pra manter uma aparência Sabe Sim Eu sei Bem Nós temos Um bar Aqui em frente Que é Um pouco mais Rock and roll É Pode ser Algo totalmente Diferente Do que a gente Está acostumado Aí eu dou Tipo um tapinha No ombro dele Bem diferente Diferente até demais Porque está Sentindo desconfortável Com Tipo assim A gente já ouviu Rock Mas não é a nossa Música Sim Mas não é o nosso Tipo de bar Vamos dizer assim Acho que pode ser legal E aí O que você acha Bem A gente pode ver Se não for Acabou A gente sai Vai para outro Sim E aí Tu quer ir Pagando de Londrina Ou vai com suas roupas Eu acho que eu vou Com as minhas roupas É Não sei Eu estou pensando De repente Eu pago uma De Londrina Para não ficar Também Então Dois Turistas Na noite Vai que eles cobrem Mais caro Pois é Aí você vê Que ele bota Uma roupa Que ele comprou Aqui Quando vocês foram Lá no shopping Roupa bem simples Uma calça jeans Um tênis E uma camiseta Bem básica Eu vou Colocar Deixa eu ver Aqui nas fotos Porque eu acho Que eu só tenho Fotos muito exageradas De roupas Eu acho que esse vestido Que eu te mandei É o melhor que eu tenho Que é o mais simples Mas faz frio Assim Seriam Os humanos Estão agasalhados Porque se os humanos Estiverem agasalhados Eu não vou usar Não Para você É friozinho Para Londrino Está frio Mas então eles estão agasalhados É Porque você não sente Porque você está morta Um mundo ou algo do tipo Por cima O segundo vestido Mais mostarda Porque você não sente Porque você está morta Você não sente tanto frio Mas se você olha lá na rua Você vê que está todo mundo Para seguir os humanos Sabe? Fazer a linha dos humanos Porque os humanos vestem E eu estou vestindo Você põe lá um casaco Por cima E se você considerar Que você veio da África Você vai estar se... Teoricamente Você está sentindo mais frio Do que um Londrino Né? Uhum Então Você põe um casaco Ele também bota o casaco dele E vocês saem Beleza Vamos lá Quer falar alguma coisa? Não Eu só ia perguntar Sobre Se a gente Se eu tenho um carro Ou aluguei algum carro Nesse meio tempo Ou se a gente sempre vai Não, não deu tempo Ainda de alugar Ah, então Mas é pra frente Né? Daí que ele falou? É, ele falou Que é aqui perto A gente vai andando Ah, então a gente vai andando Vou andar logo E toda Você vê que ele vai andando Com você E logo Assim uns 15 20 minutos Você já vê Algumas motos Paradas na frente Ok Várias motos Assim Aí Um barulho Você reconhece E o rock'n'roll Pesado Se eu ainda tiver Qualquer pichão Eu vou desativar Tipo assim Na cenotéria Eu estava Quando eu passei O cara do cachorro Aquele bar Chechelento Rock'n'roll underground Mas é um barzinho Que tenta Ter um É aquele que tem Um hamburguizinho gourmet No fim das contas No final É No final das contas Tem um hamburguizinho gourmet Ele é o O nego põe Aquela decoração Assim De Anos 60 70 70 Pra dar aquele É o É o Underground gourmet Underground gourmet Pois é Conheço Imagina Beleza Eu vou Procurar um lugar Que eu consiga Ficar perto das pessoas Não vou me isolar No canto não Eu consigo Inclusive Talvez Fazer novos amigos E tal Minha intenção é essa Que eu faço bem A linha Bom vivante Beber com a galera Conhecer os humanos Você vai conhecendo eles Vai conversando Muitos vão Já estão um pouco Altos Falam algumas Besteiras Outros Mas Tudo que você já viu Na sua Na sua vida Como eu tô Fico sempre sóbria Porque Dificilmente Assim Se eu conseguir Alguma pessoa Que esteja Levemente Bêbada Assim Da coisa Apolizada Tranquilo Eu vou Pra beber Eu sair É tranquilo Mas se eu ver Que alguém tá Muito 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 Louco Eu vou Passando Pra galera Não Você vê Tem muitos Assim Que estão Levemente Autorizados Mas Se tiver oportunidade Também Tipo Não vou sair Puxando a galera Não Mas Aquela coisa Procurando Oportunidade Sim Aparece Algumas oportunidades Até porque Você Faz sucesso Chama atenção Pelas suas roupas Do jeito Não É algo comum Em Londres Tanto Tanto que O solacai Não chama Tanta atenção Quanto você Ele parece Mais um Um negro Tradicional De Londres Com aquela Camiseta Calça jeans Você faz um Certo sucesso Só conversa Bate papo Pergunta Só para especificar Só para especificar Essa pessoa Que eu vou puxar Porque ela Não importa Muito bem Quem ela é Ela só precisa Estar levemente Alcoolizada A referência Ser uma pessoa Legal Assim Porque também Se for um chato Que tudo Não 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 é legal Conversa Conversa Sabe aquele cara Que não fede Nem cheira Mas Não Então Mas é só para isso Mesmo Não Eu vou conversar Depois Então é isso Só para ficar Um pouquinho Alcoolizada Fica alegremente Na festa Seu lacaio Ele não bebe Parece que ele Fica mais de Vigia Né Ele está a trabalho Ele não está Mas Ele conversa também Ele fala Não tem problema nenhum Termina a noite Estão voltando Para a sua casa Certo Eu só vou Tomar um banho Porque Estava no lugar Com humanos suados Provavelmente Talvez Não sei E aí Eu acho que Só isso Que eu tenho Para fazer Vou Assim Se eu apresentar Eu vou contar Alguns detalhes Das coisas Para a Biomi Só que aí Eu não vou contar Coisas muito importantes Sabe Meio que vou fazer A versão light Da história Do que aconteceu Sobre o meu possível cargo Vou contar Da coisa estranhíssima Do cachorro Para ele ficar de olho No prédio Coisas assim E aí Depois que eu vou Me recolher No quarto Você está falando Eu tenho que eu traquei Certinho Lá Conversou Todos aqueles assuntos E tal Vocês estão voltando E você vê Que a Biomi te cutuca Ele dá um cutucão Assim Olha ali Como você ainda está Meia Em alta Você não percebeu Mas ele percebeu Tu volta um pouquinho Na hora que ele escutou Porque cortou Aí eu não escutei O que ele tinha escutado Ele cutucou Você Ah, cutucou Sim E apontou Olha ali É aquilo ali Aí eu vou olhar Quando você olha Você vê Aquele rapaz Está com um saco De novo Entrando naquela casa Aí eu falo Que é O cara Veio assim Sendo estranho Será que a gente deve Falar com alguém Sobre isso Eu estou pensando Em ligar para a Amy Mas se for um besteira Não sei Eu acho que eu vou ligar Eu vou ligar Eu vou procurar um canto E vou ligar para ela Beleza Amy, você está lá Dando a sua aula Até que seu lacaio Chega E te interrompe Senhora Fala, Cris O que foi? Desculpe interromper Mas é telefone para a senhora Tá Atento Alô Alô É É a Aica Eu não queria incomodar Mas eu acho que eu estou vendo Uma coisa muito estranha acontecendo O que que houve, Aica? É que eu vim andando E aí eu passei por um dos bengos escuros E vi um rapaz Com um cano De algum material de metal Apagando um cachorro E levando para uma casa E é que eu estou na rua de novo E estou vendo isso se repetindo Ele coloca na sacola E entra na mesma casa Não pode ser alguma coisa estranha Assim, já que acontece Sim, pode Pode ser uma coisa estranha Com quem é que você está? Estou com a Bionic Você sabe onde é que é? Que a pessoa entrou? Eu sei Acho que eu sei, né? Que é perto do meu endereço Se eu souber, eu vou passar Você sabe o endereço Então eu passo o endereço Tá Bom, assim, ó Bom, eu vou precisar Que vocês me digam Quem é a pessoa Para mim e junto Mas, assim, ó Pode ser perigoso Porque pode ser Que essa pessoa Seja um lacaio de alguém Que esteja levando sangue Para essa pessoa beber Porque temos Alguns dos caras Aqueles Ela não fala sabá Porque está no telefone E estão soltos por aí Certo Eu acho que eu consigo desenhar Então vai desenhando Enquanto eu vou aí Eu olho para a hora Vale a pena ir? Ainda dá para ir? Olha, é meia-noite Não Já vai a hora que foi Almoçou Aquela coisa É por volta de duas da manhã Duas da manhã Duas da manhã É a hora que a pessoa Não sabe se vai ou não É Porque leva meia hora Para ir e meia hora Para voltar Já vão três da manhã Quando vão para casa Quatro Ah, mas eu posso dormir lá Tá, só comenta com os guris Talvez eu tenha que dormir Fora de casa Vocês se cuidem aí Pode deixar Eu vou resolver um problema Vou te deixar em casa Para te cuidar Porque sabe como é que é Ainda tem sabá por aí Isso eu falo Só tapando o telefone Para ti Mas se não Tirei tudo da linha O negócio é o seguinte Eu vou aí Eu vou passar o endereço Do bar que eu estou E o da minha casa E aí Tu escolhe qual é o melhor Para a gente se encontrar Pode ser Aí eu falo Os dois endereços Não, o melhor é mais perto Da onde tem Esse lugar para invadir De uma vez Onde é o mais perto Que aí eu falo Tu está dizendo Onde é que é a tua casa Entendeu? Não, isso para o narrador Ah, tá, entendi Ah, não Você tem o endereço lá É a esquina A rua 13 e a 4 É mais próximo da minha casa No caso Não, é um pouco mais afastada Da sua casa Então é mais próximo do bar É Certo Então eu passo o endereço do bar E falo Então eu vou ficar aqui Nesse bar Esperando Tá legal Assim, ó Como eu acho que Deve ser esses nossos amiguinhos Eu vou ligar para o Hunter E vou pedir para ele Te encontrar aí Para você não ficar sozinha Certo E também porque Como ele é o xexê Não vou falar xerife Eu falo xexê Ah, então é ele Que tem que tratar Diretamente dessas coisas Mas eu dou cobertura E você desenha Quem é a figura E mostra para ele Assim que ele chegar Certo? Certo Vou fazer isso agora Tomara que a gente esteja louco E o cara só esteja com fome Tchau, tchau Tô indo para isso Tchau, tchau E eu vou provar Vou tentar arrumar um papel Uma folha de ofício Assim, tipo isso Ou de caderno Se eu não conseguir Vai no guardanapo mesmo Vai ser onde eu conseguir Fazer esse desenho Você consegue lá Um guardanapo Você pega aquelas folhas Que o Juju Para forrar a mesa Você vira ela ao contrário Assim, que ela é meio esbranquiçada Ali você começa a fazer O seu desenho Aí eu ligo para o Hunter Imediatamente Tá, esqueci de comentar Que é para avisar para ele E ir para onde ela está Para não deixar ela na mão Não, ele diz que já está indo Já Tá, valeu Ela vai fazer um desenho Ok Aí você está lá Fazendo o seu desenho Rapidamente Depois de algum tempo Você vê um carro velho Ele para na esquina E você vê o Hunter saindo Certo Vou ficar olhando em direção Para ver o que ele chega Ele vem até você Ai cara O que que houve? Ah, é que Tem alguém me escutando Ao redor assim? Ou está todo mundo distraído? Não, você está num bar, né? Então, encostar mais nele assim Chegar mais perto Vem, vem aqui Ele leva você até mais ou menos O carro dele Lá não tem quase ninguém Me encosta no carro E olha para você É que eu vi um moço Esse daqui É o moço do desenho Ele estava pegando animais na rua E levando para a casa E eu falo o endereço Da casa Ok E daí achei um pouco suspeito E acabei lhe vendo para ele Entendi Bem Esperemos que não seja nada sério É Se eu conseguir passar o intervalo de tempo Que eu vi ele pegando Eu vou passar Mas eu não tenho nenhuma qualidade para isso Mas se eu conseguir dizer Mais ou menos Uma hora Isso aí eu vou dizer Não, você fala mais ou menos Uma hora Uma hora e meia Certo É que eu estou bem esquisita Eu não estou com roupinha de Mangá Mas eu estou com os cabelos presos Estou com uma arma nas costas Uma katana nas costas E estou com duas pistolas na lateral Só que estou com uma jaqueta por cima para esconder Está completamente diferente do que você já conheceu, Aika Certo Eu vou dar um sorriso quando ela chegar Cumprimento Olha para o Hunter também Cumprimento Então Alguma coisa Se mexeram nesse meio tempo Eu vou mostrar Ela me explicou Me passou todos os dados E Eu vou entrar agora Ok Vou contigo Dou cobertura Antes dela entrar Eu mostro o desenho Olha aqui o desenho antes Pode facilitar Com certeza, obrigada Ela olha Posso te levar comigo? Pode É, eu não vou entrar também Eu pergunto com a cara bem Eu acho que é o seguinte Você se garante? Eu acho Eu não me garanto muito não Eu falo isso ainda Então fica aqui embaixo Fica vigiando Se alguém entrar Se alguém subir Faz assim, é muito importante Se a polícia Por um acaso a gente fizer muita bagunça lá em cima E a polícia aparecer Usa a presença E faz a polícia se entreter contigo Até a gente sair Certo Ótimo Valeu mesmo A gente faz a pancadaria E tu faz a parte social Ok Você Vocês vão subindo A escadaria E vocês Chegam Aquela casa De três andares Comprida Estreita Sim Típica de Londres Vocês estão na porta Vê que o Hunter para Bem Vamos ao Jeito tradicional Da Camarilla Pode ser Mas assim Peraí um pouquinho É um cara alimentando Na verdade É um cara que tinha Mata cachorro Para mim é filho da puta Certo? Sem discussão Mas Vamos Só não vamos matar Sem saber Porque ele pode estar sendo usado A fazer isso E mandaram matar pessoas E ele está trazendo animais Do tipo Dos malhos menores Entende? Entendo Tudo bem Vamos Com calma Ele não é o alvo Para a gente explodir Vamos com calma Vê que ele para Ele dá uma torcida Na fechadura Né? Aham Arrebenta E como é que ele sabe Qual é que é o andar? Não É uma casa De três andares Ah é uma casa Tá entendi Que era uma casa Tipo Apartamento Por andar Não não É aquela casinha estreita De três andares Aham Tá agora Não tem discussão Ele se isento Se eu Entra Parece uma casa Normal Aham Não tem nada assim Que Não está abandonada Não está Parece uma casa normal Tá Panther olha embaixo Vocês também Faz aquela Vistoria embaixo Não tem nada Ah E vocês sobem Tem alguma passagem secreta Porque não é possível Aí quando vocês sobem Aham Tá Você vê Uma porta Que está fechada E um barulho Lá dentro Tá Tá Parece alguém fechando Parece um ferrolho De ferro Algo assim Tá Aquela coisa É óbvia Normalmente eu não faria isso Mas como eu tenho Fortitude 13 Vigor 5 Eu olho pela fechadura Porque pra vazar meu olho Tem que ser muito Aí já vazou Pra tudo que ela Você olha E você vê Apenas um rapaz Sentado Aquele rapaz Que se reconhece Da foto Ele está sentado E parece que ele está lavando A mão Alguma coisa assim Tipo Do sangue É Ok Mais alguém Aparentemente na sala Quem que você veja Tá Comento no ouvido Do Hunter Mais ninguém na sala Que eu possa ver E o Cara estava Limpando a mão Como se tivesse Entregado o pacote Vamos entrar então 1, 2, 3 Eu não estou com medo Não pode ter mais Não são mais do que Quais Ok Você vê que ele Ele abre a porta O rapaz Ele olha pra vocês Assustado E o curioso É que ele Aponta pra vocês Como se fosse Uma arma Ou algo do jeito Uma escova de dente Aí ele para Assim Ele parece que fica Procurando alguma coisa E ele olha Pra barra dele Vocês percebem Que do Do fundo Tem uma Porta Que está Com madeira Pedaços de ferro Tudo muito estranho Preso Na parede E o rapaz Está Aí quando ele Ele vai ameaçar Pegar O Hunter Olha pra cara dele E faz assim Quando você vê O Hunter está do lado Da barra de ferro Tá Aí o rapaz Fica meio O que vocês querem O que vocês querem Por que Você está pegando O cachorro na rua E o que você está fazendo Com ele Ele continua Com a escova de dente Assim como se fosse Uma arma Eu 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 Seu cachorro Eu 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 Aí o Aí o Bruhá A gente quebra a cara dele Agora Não 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 Quebra a minha cara Não Vocês são Vocês são eles Vocês são eles Vieram buscar ela eles, elas, quem é ela e quem é eles ele fica assim, aí você vê que o o Hunter fala, bem, usa uma presença pra ele ficar mais calmo como você quiser, senão também posso usar a dominação e a gente vai virar tão assim depende da sua paciência paciência eu não tenho muita não nem eu então, faz seu trabalho tá, manipulação mais liderança, três, mais três, dá seis qual é a força de vontade do menino? ele é seis vou gastar um GFV que eu não tô afim de perder o perder o meado uau canta querido, quem é ela e quem são eles vocês, vocês são os vampiros, não é? vocês vieram pra buscar ela vocês falaram que vieram buscar ela quem é ela? ela aí você vê que ele aponta pra porta mas eu não vou deixar vocês levarem ela quem é ela? Elisabete o que é uma Elisabete? você vê que ele abre tipo uma escotilha assim naquela porta bem improvisado mesmo e você vê esta mulher espera aqui pra você ai meu Deus só falta o seu sabato esta mulher tá vendo? ela tá amarrada presa encalada tipo assim ela tá ela tá comendo literalmente o cachorro tá quando você ela vê você vê que ela dá um grito assim você vê os dentes pra fora e o olho dela é quase como se fosse um animal comendo o cachorro você vê que ela ela corre assim ela começa a arranhar a porta e ele fecha a escotilha essa é Elisabete o que que ela é? olha eu não sei eu era amigo dela então um senhor muito bem apessoado ofereceu um trabalho pra ela e depois de alguns meses ela ficou assim e esse homem disse que ia vir aqui pra pegar ela e terminar de ensinar sei lá o que uma tal de uma trilha só que eu não deixei eu não sabia o que fazer tranquila aqui dentro tá tudo bem tentou ajudar então tudo bem e eu não sabia ela só ficava calma quando eu entregava os cachorros meu cachorro ai cruz tá bom vocês vão me matar agora? não mas cara tu tem que ir embora eu? não não Elisabete é minha amiga eu não não tu não entendeu assim ó nós somos vampiros bonzinhos os que querem transformar ela sabe-se lá em no que de membro dele é o vampiro mauzinho ele fica meio olhando assim meio sem entender muito eles vão te matar se você não for embora eu vou fazer o seguinte tá ela pega um bom dinheiro entrega compra um carro e some e não volta tá tá quando eu pego assim tipo dou um cheque pra ele extra tá refaça tua vida dou uma boa grana pra ele se virar por um ano digamos bem longe não passa tua vida bem longe daqui ela agora tá por conta se der pra salvar a gente salva se não der pra salvar a gente mata certo? vamos tentar fazer o melhor por ela e a gente conta que você tentou ajudar você só vai ajudar se você sumir porque senão eles vão atrás de você e fazem a mesma coisa que fizeram com ela vão fazer com você você voltar eu mato você tá mas assim ó babi perfeito tá porque eu não sei eu não sei eu tenho intimidação mas eu não sei ser má sei sei tá bom ele chega tudo bem mas ela vai ficar bem como eu te disse dependendo da situação ela vai ser vai ou não sobreviver o que for melhor pra ela acredite nisso ela é muito sincera tá bom eu creio que ele pega o dinheiro tá só antes de você ir tá lá embaixo tem uma moça ela é assim assim assada eu quero que você vá até ela e eu quero que você descreva a pessoa que disse que voltaria que ela vai desenhar ok tá bom isso é muito importante você vai estar ajudando ela fazendo isso então o máximo de detalhes que você puder você faz tá bom e daqui você parte vai embora não espera mais nada com o dinheiro que eu te dei você não precisa nem pegar as suas coisas aqui certo só vai embora então tá muito obrigada por colaborar você vê que ele vai e pega as coisas tipo assim só pega uma mochila logo assim sim e vai embora passando lá embaixo ele fala com você Aika te dá uma descrição de um homem beleza lembrando que assim quando ele saiu eu fiz uma cara assustada ative a hospício fiquei de olho pra onde ele tava indo depois que eu percebi que ele tava vindo falar comigo eu fiquei mais tranquila mas sempre alerta assim até porque ele era o cara posso ter pensado ah matou todo mundo isso aí essas coisas é eu sou tipo uma pessoa anoiada não conheço nada da cidade então aí realmente era pra tu ficar assustada mesmo então eu fiquei bem atenta assim quando ele saiu depois que eu fui ficando mais tranquila quando eu vi que ele tava normalmente assim não tava correndo nem nada do tipo ok ele te passa a descrição você vê que ele vai andando meio sem muito esquisito assim não tá uma coisa muito natural mas foi eu posso jogar uma empatia pra saber mais ou menos o porque assim como que ele tá se sentindo 3 sucessos você sabe que ele tá sob efeito de dominação ah certo então nesse caso eu fico bem mais tranquila né porque eu imagino que foi ela e ele tá indo embora porque ela mandou mesmo ele vai ele vai ele vai tranquilo então agora eu vou ficar mais calma só vou ficar esperando eles saírem mesmo porque eu tava lá no modo alerta assim vendo se tem polícia essas coisas e vocês dois estão lá em cima e aí Hunter acho que é aquela básica né pegar colocar uma uma estaca no peito levar lá pro Elisa e descobrir o que vamos fazer com a moça né é é porque pelo que eu tô vendo aqui ela perdeu toda a humanidade dela cara como é que a gente perde toda a humanidade só que a gente não tinha né ah o Sabá com o tempo ele vai minando vai tirando vai tá mas tu viu o rapaz falando que foi há pouco tempo que atacaram ela é olha mulher é um monstro ou então eles tem a um rossetita uau é mesmo não tem outros também que tiram a humanidade sim e outros tô só chutando alguns não é não é que se tita rola nessa cidade como quem levanta uma pedra e sai um ah um terrível isso que nem barata bom assim ó sinceramente tá pra mim caiu fácil demais se eu não sei o que fazer tá tipo assim o meu meu caso com relação ao Clark é tranquilo um garoto de ouro vale a pena ser salvo ela eu não conheço não não bota minha mão no fogo nem eu tá então vamos levar pra pra Elisa e eles que decidam pode ser uma armadilha pra nós também tá e eu comigo a gente leva pro galpão é eu por mim matava aqui mesmo tudo bem deixa por tua conta isso na verdade a gente só tá entregando o pacote certo sim certo então tá toca aqui eu gosto disso sem culpa pois é você vê que ele ele entra a mulher pula em cima dele mas parece que nem ele segura a mulher com uma tranquilidade sim né e crava uma estaca e a mulher fica lá tem tapete pra gente enrolar ela pra com ela tem tem tapete ótimo enrolamo ela que nem se fosse um charuto hum e vamos descer pra conversar com a pai tá o Hunter vai levando o tapete e Raika você vê os dois descendo com aquele tapete enrolado a única coisa é que eu deixo a cena dali como uma coisa normal e deixo um bilhete pro cara porque ele não deve saber o cara quer sabar dizendo que teve que levar ela pra se alimentar mas que ele já volta tá ela pra comer na verdade eu boto assim eu tive que levar ela pra comer que ela disse que tava com fome não, ela não disse perdão que ela ela está com fome tá e deixo ali tá bom e comento parabéns Raika eu muito obrigada na verdade eu fiquei em dúvida se ligaria eu fiquei com medo de incomodar eu não te disse que seria uma perfeita pia olha só assim ó aí eu conto pra ela o que aconteceu que tem essa guria que não sabemos se vai sobreviver ou não mas que amanhã a gente pode tentar pegar o sabá eu posso ajudar do meu jeito eu falo esse rio aí eu mostro o desenho que eu fiz o que o rapaz escreveu ótimo então tá feito pra gente caçar eu deixei um bilhete lá em cima só dizendo que teve que sair pra alimentar a guria significa que o cara ou vai ficar por perto ou vai esperar ou vai embora sei lá o que ele vai fazer e vamos tentar atacar e pegar o sabá isso é legal certo é tu quer passar na minha casa a gente tá aqui próximo aí tu pode visitar lá se quiser mas eu acabei de chegar tá tudo destruído eu aceito dormir na tua casa porque pra mim pra mim tu sabe que é longe né ah sim pode vir mas eu vou alertar que é bem menor que a tua meu bem eu não me importo com essas coisas tem um teto e não vem a luz tá ótimo tem um teto então tá então vou dar carona pro Hunter pra levar ele até o galpão a criatura até o galpão não ele falou que veio de carro ah ele veio de carro vai cantar tudo bom eu vou perguntar se consegue manter ele ela quietinha né é se ela se mexer eu vou ficar preocupado amanhã no primeiro horário vai vocês vão caçar sim tu vai chamar a garota nova sim ela fazia isso no passado acredito que ela é vamos ver se ela realmente é o que é ok se ela precisa se precisar de ajuda me avisa ok vai deixar se não amanhã tem um dia livre tá bom você vê que ele joga a mulher na mala do carro comenta com a Aika tá de carro na verdade não então vem no meu vem vocês dois que traga teu lacaio ali também né eu vou andando é você percebe que a já avisei lá em casa que eu talvez não voltasse você vê que a Aika e o lacaio dela tão um pouquinho alto mas nada muito eu dou risada sim detalhe é se no se eu tiver outro quarto fora o que vai arrumar eu vou tentar dar um jeitinho assim de falar pro pro a Miami pra arrumar pra ela mas acho que tem outros quartos né tem tem como falei arrumar e aí pode ser que dê tudo errado a casa tinha três quartos um quarto ia virar um tipo tal do escritório lá a sala de música sim e tinha um quarto que vocês ainda não tinham decidido que ia fazer com aquele quarto que tava pra ser provavelmente do do Abaiomir mesmo né provavelmente seria do Abaiomir mas como a obra ainda não começou dá pra então é na verdade como nossos quartos ainda estão em obra talvez seja mais confortável que tu fique no meu porque não sei se os outros estão apropriados assim meu bem se tu quiser tá tudo bem a gente dorme uma boa não tem problema então tranquilo eu não te agarro de dinheiro com a sua fama né é com a minha fama mas a minha fama é com homem não com mulher ainda bem né porque eu tenho que ter um lado pelo amor de Deus que não me odeio não a não ser que naquela festa se alguém estivesse naquela festa ah é com o Nosferatu ah é o Nosferatu é um bicho tranquilo não mas você lembra uma vez que você tava seduzindo as mulheres com o Nosferatu poder alimentar ah e as mulheres tá certo é verdade não mas ele não ficou fazendo fofoca ainda bem né ele só falou pro Paul e o Paul também fica ali ele não não vai rolar com a situação se fosse o outro toreador meu Deus eu tava com uma fama assim pá bem vocês chegam o Baelme ele ele faz lá uma improvisa pra acomodar vocês duas depois no quarto arrumou tudo bonitinho e falou bem acho que vocês vão ficar bem aí não se preocupe agradeço a ele ser vampiro não tem problema é que a minha guria tira a saia e tira a blusa fica só com o corpete de baixo é um corpete discreto preto e bem eu vou no meu quarto com licença ela atira na frente ela é bem cara de pau você vê que ele ficou meio desconfortável assim foi o quarto dele eu tipo rio com as reações dele eu dou risada eu acho que eu devia ter esperado ele sair mas não eu acho que ele deve ter gostado no fim das contas rio minha próxima vez eu rebolo eu vou colocar minha roupa também de dormir se é que eu tenho um pijama já que ela não ligou também não vou fazer muita questão porque eu troco lá mesmo eu acho que eu tenho esse costume de pijamas não sei se eu tenho porque não imagino se vampiros tem o costume de vestir pijamas aí é contigo então eu não sei se eles tem desconforto mas se sentiam desconforto eu uso pijama cara sinceramente eu na minha opinião eu acho que vai fazer diferença nenhuma enquanto de manhã cedo vocês estão mortos então um pijama sem pijama é por isso que a minha guria usa um corpete do tipo sabe é só um corpete e pronto é então foi isso que eu pensei se eu dormisse com um maiô foi isso que eu pensei porque se for se eles não se importarem tanto porque realmente não sabia sobre isso é deitar com qualquer coisa tipo tirar só o excesso de roupas entendeu mas só pra descrição mesmo de cenas só pra isso vocês morrem de dia então tanto faz tanto faz mas tem alguns que preferem manter né não não então é que tem gente que tem os lacaios que vão nos quartos né eu por exemplo peço que o Christian não ir o meu é um lugar subterrâneo se ele for eu sei que fodeu por mim eu posso dormir até pelada mas muitos preferem manter a aparência ou por causa do lacai ou por costume mesmo ah não acho que eu não vou mandar não aparência acho que eu vou fazer a linha que dorme assim tá bom de qualquer jeito comparto te dou boa noite agradeço pela hospedagem eu falo que não eu que agradeço por ter vindo dormir aqui é uma honra depois de ter ido pra tua casa é o mínimo que eu posso fazer eu já te disse se tu quiser morar na minha casa eu tenho toda uma mala que eu não faço nada com ela tem certeza eu falo com a casa olha que eu vou é minha convidada tem toda a Alana Norte que eu te falei que eu não sei o que fazer com ela você é computador eu acho que deveria fazer maravilhas eu tô sério e eu espero que seja um convite bem verdadeiro eu sei que tu parece ser verdadeira mas assim que não seja por educação sabe vamos fazer o seguinte você fica lá na minha área Norte e a gente mantém essa casa aqui apenas pra casa a gente tenha por emergência que dormir aqui de novo pronto pronto pode ser então eu vou cancelar minhas reformas amanhã tá bom melhor assim não fica gastando dinheiro a tua muito obrigada vocês terminam de conversar vocês começam a sentir seu olho pesar e de repente tudo começa antes de dormir eu só digo pra ela só assim não tem móveis não tem nada você desse coração eu vou levar a decoração daqui mesmo eu acho pro meu quarto em off lembrando que meu quarto tem aquela decoração que eu falei sim ah e outro detalhe eu deixei ela dormir no melhor lugar sabe tipo o lugar que seria meu você tem uma cama de casal ah é uma cama de casal então não tem o melhor lugar pensei que ele tinha ajeitado lugares ele só arrumou travesseiros arrumou cobertores muito mais é claro vocês não vão precisar disso pra nada mas ele arrumou o costume a minha guria é esquisita ela dorme com coberta mesmo usando ou lençol alguma coisa e dorme de bunda agarrada no travesseiro ó eu dormo assim é melhor o cheiro de dormir ai eu sou as duas as duas dormindo uma pra cada lado eu começo a rir olhando pra ela dormindo do jeito não esse foi o off do off mesmo assim tipo jogadora mas enfim eu também pode ser que eu durmo assim muito confortável deve servir pra um e termina assim vocês duas dormindo todo mundo caçando a noite porque na noite seguinte é dia de caçada caçada mais ó mais de hun 20 20 21 21 22 Tchau.